da 19ª Legislatura. Nós vamos suspender aqui a reunião, em função dos demais deputados, se vão conseguir comparecer, porque hoje está tendo bastante, não diria confusão, mas bastante tormenta aqui na Assembleia, em função da votação do projeto de reforma administrativa. Então, só para a gente aguardar mais um pouquinho, ok? E regimentalmente eu tenho que abrir, obrigatoriamente a gente tem que abrir. Então, está aberta e suspensa, ok, pessoal? Vou votar a proposição da comissão e, em audiência pública, debater a situação dos funcionários das unidades de atendimento integrado Uais, em consequência do fechamento da Uai Barro Preto e da redução do horário de atendimento da Uai Praça 7. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. O ofício do senhor Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, em que agradeço o convite para comparecer à audiência pública de hoje. justifica sua ausência e deseja sucesso aos trabalhos desta comissão, nesta reunião. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 1.735, de 2015, 3.814, de 2016, ambos em turno único, do deputado Celino Citroceu. Projeto 5.375, de 5.480, de 2018, ambos em turno único, do deputado André Quintão. 5.486, de 5.507, de 2018, ambos em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. e 457, de 2019, em turno único, da deputada Marília Campo. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Passo o deputado Betão para que possa fazer a leitura do requerimento. Então, solicita, senhor presidente, a retirada de pauta dos projetos de lei nº 3782, barra 2016, 5.204, 5.332 e 5.430, barra 2018, e 422, 423, 424 e 425, barra 2019, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, artigo 32, inciso 3 do Regimento Interno. E requerimentos também, senhor deputado presidente, a retirada de pauta também dos requerimentos, 744, 745, 763, 805, 806, 836 e 856, barra 2019, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, artigo 32 do Regimento Interno. Agradeço ao deputado Betão. Faço leitura do projeto de lei 5.370, que declaro de utilidade pública o Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida, IDL, provida, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Alencar da Silveira Juno. O relator da matéria, deputada Marília Campos, opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão ao projeto, e incerta-se a discussão em votação ao projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. O deputado Celinho vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.370, 2018. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão em votação de proposição da comissão. Cadê o requerimento? Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, nos termos do artigo 100, do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizado à audiência pública para debater a importância socioeconômica para o desenvolvimento regional da usina Biodísio, da C. Ribeiro, localizada no município de Montes Claros. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a situação dos funcionários das unidades de atendimento integrado UAS, em consequência do fechamento da UAI do Barro Preto e da redução do horário de atendimento na UAI Praça 7. A presidência convida a tomar assento à mesa dos seguintes convidados. Itaner Deboçã, superintendente de gestão das UAS, representando Otton Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão. Elter Versosa Morato, assessor jurídico, representando Gilmar Sava, Carrara, diretor-presidente das Minas Gerais, Administração e Serviço S.A. Convido também, Geraldo Neres Francino, presidente da Associação dos Empregados Públicos, da MGS. Convido também, para tomar assento à mesa, Landstone Timóteo Filho, diretor do Cintel Minas Gerais. Primeiro, quero ressaltar aqui da belíssima iniciativa que o deputado Betão propôs de realizar nessa Comissão de Trabalho e Previdência Social, mais esse debate sobre a unidade do AI, do Barro Preto e da Praça 7, parabenizá-lo por essa iniciativa, dizer que todo esse comportamento do governo em reduzir despesas, reduzir custos, fechando a unidade do AI, não tem da nossa parte, do nosso mandato, o apoio. Nós achamos legítimo toda a mobilização dos servidores da MGS, realizada até hoje nessa Casa, desde a tomada de decisão da unidade do AI, do fechamento da unidade do AI do Barro Preto e redução, consequentemente, da unidade do AI da Praça 7. Já falei e volto a repetir na abertura dessa audiência. Essa iniciativa só traz consequências danosas à sociedade mineira, ao povo mineiro. Nós sempre destacamos e aqui na Comissão de Trabalho não vou deixar de destacar mais uma vez. O trabalho dos servidores da MGS dentro das unidades do AI em Minas Gerais é referência, é exemplo para qualquer servidor e que tem hoje o apoio e a aprovação unânime do povo mineiro do serviço que vocês prestam. Além do alcance, da importância do serviço, que não vamos aqui destacar um a um, mas da importância na vida de cada mineiro e de cada mineira, nós precisamos reconhecer também que uma atitude de redução de cargos, servidores, não vai resolver o problema do Estado. Por isso, sempre me coloquei, continuo me colocando como apoiador de vocês e faço um apelo novamente ao governo para que ele possa rever a situação e reabrir as UAS que ele tem tido com a atitude de fechar. Por isso, contem com o meu mandato para que a gente possa construir saídas alternativas que não sejam o prejuízo para os trabalhadores e para a sociedade. Passa a palavra para o deputado Betão, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Obrigado, presidente Celinho, Sindrocel, deputado. Boa tarde a todas e todos. Só para poder relembrar o que originou essa discussão aqui, nós fomos procurados no dia 4 de abril pelos representantes da ACPENX, que é a Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS. Trabalhadores e trabalhadoras também lotados na unidade de atendimento da UAI Barro Preto e UAI Praça 7. Então, eles relataram a situação pela qual passavam-se as unidades aqui em Belo Horizonte. O governador de Minas Gerais estabeleceu o fechamento da unidade de atendimento integrado do Barro Preto. 94 funcionários foram alocados, então, devolvidos à MGS e hoje já se encontram demitidos. Não é isso? A UAI Praça 7 sofreu uma redução também do seu quadro de horário de funcionários. também 200 trabalhadores devolvidos à MGS demitidos também. E, deputado Celinho, o governador, na verdade, o governador de Minas, o Romeu Zemmler, anunciou a intenção de reduzir em 20% o contrato com a MGS, que pode gerar aproximadamente mais de 5 mil desempregados, se isso for levado a cabo. Porque é uma empresa pública, pelo que nos informaram, com 24 mil trabalhadores, aproximadamente. Uma redução, então, de 20% nos contratos pode levar a demissão de 5 mil trabalhadores. Então, desde que nós chegamos aqui, assumimos essa função de deputado estadual, o que temos assistido aqui são demissões. São demissões entre os vigilantes das escolas estaduais, demissão entre professores, 9 mil trabalhadores demitidos, em função da redução das escolas integradas e integrais, a demissão dos trabalhadores da MGS, e esse é o intuito de a gente estar fazendo nessa discussão aqui, deputado. Para poder dar voz aos trabalhadores e às suas representações, que é uma categoria que tem diversos, além da associação, tem outros sindicatos que estão representados aqui na mesa, que representam esses trabalhadores. E também os responsáveis aqui do governo que vieram aqui a essa audiência pública. Então, nós também, reitero, colocamos o nosso mandato à disposição de todos vocês, vocês, para a gente poder estar fazendo essa discussão. então, vamos ao debate. Obrigado, deputado Betão. Para que a gente possa, então, ouvir os convidados, nós vamos conceder a cada convidado um tempo de, no máximo, dez minutos para que eles possam, até dez minutos, para que eles possam fazer as suas considerações sobre o tema que está sendo debatido aqui na UAI. como primeiro convidado para fazer o uso da palavra, eu convido aqui o Geraldo Neres Francino, presidente da Associação dos Empregados Públicos da MGS. Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos aqui uma outra audiência e eu vou repetir algumas coisas do que foram falados por mim anteriormente. Por quê? eu acho que essas coisas são de extrema importância e tem pessoas que não estavam na mesa nessa oportunidade e nem estavam aí trabalhadores que também não estavam naquele momento. Então, eu gostaria de abrir falando de um assunto de extrema importante para que a gente entenda, aliás, a gente já entende, é necessário que o secretário de Estado entenda e que o governador também entenda isso. Minas Gerais está sendo atacada com o pretexto de ajustar as contas e Minas Gerais na realidade é o povo é o povo é os trabalhadores vocês são Minas Gerais. então se esse ajuste prejudica vocês ele não é justo só vai existir o Estado de Minas Gerais com o povo com o trabalhador nós tivemos ontem numa reunião na cidade administrativa com o secretário de Estado nós vimos dele uma total insensibilidade com a categoria de trabalhador em momento nenhum ele se insensibilizou com isso ele está sensível simplesmente às planilhas aos números foram apresentados lá de uma forma linda maravilhosa mas quando a gente apresentou a planilha dos trabalhadores não surtiu efeito nenhum para ele nem para a equipe dele e nós aqui como sindical nós não temos nada aqui a fazer não sei defender vocês trabalhadores e para que isso ocorra a gente tem que ser transparente essa é mais uma audiência pública se não resolver nessa a gente vai ter que fazer outra a gente vai recorrer à justiça em momento nenhum a gente vai desistir de estar ao lado de vocês aqui não tem nenhuma proposta aqui que nos atenda que não seja a reintegração de vocês a reabertura do posto Uai Barro Preto eu quero aqui completar a denúncia que o estado de Minas Gerais já demitiu na MGS além dessas Uais aproximadamente mil pessoas são 212 no Ipseng tem aqui o pessoal da Funed em torno de 50 tem o pessoal da saúde completar a denúncia que o estado de Minas Gerais já demitiu na MGS além dessas Uais aproximadamente mil pessoas são 212 no Ipseng tem aqui o pessoal da Funed em torno de 50 tem o pessoal da saúde completar a denúncia que o estado tá importante é importante então vamos retomar aí e tal nós nós temos aí o pessoal da saúde da Funed cidade administrativa os garçons os copeiros se tiver algum outra categoria que eu esteja esquecendo aí por gentileza farmácia de Minas vigilantes telefonistas telefonistas aí eu queria é salientar a mesa aqui a importância dessa audiência pública nós estamos atacando a saúde primeiro tira o emprego depois tira a saúde farmácia de Minas só quem não conhece a farmácia de Minas pra sentar numa planilha pra fazer corte na farmácia de Minas só quem não conhece o quanto está precário a saúde de Minas pra mexer na saúde de Minas pessoas que fizeram esse corte é nós não podemos falar que elas são insensíveis elas não sabem não conhecem elas nunca tiveram necessidade de passar pela saúde pública isso é inadmissível os funcionários os funcionários públicos tem o desconto sagrado no Ipseng eles tiraram 212 pessoas da limpeza todo mundo tem pavor de contaminação no hospital contaminação hospitalar aí nós vamos lá e cortamos na na limpeza nós já estamos aí desde janeiro mais aproximado dezembro desde 26 de dezembro nós viemos aí numa queda de braço com a MGS fechando o ar e demitindo as pessoas e nós temos proposta para solucionar isso nós somos mineiros nós queremos defender Minas Gerais nós queremos defender a empresa MGS nós somos trabalhadores da MGS e para isso a gente tem proposta mas a gente teve com o secretário ontem e não a gente não viu caminhar nada mas a gente tem esperança que a gente consiga encaminhar alguma coisa hoje não é mais possível todos todos os dias tem pessoas nos procurando interior de setores eles estão demitindo eles estão demitindo assim não nós temos que ajustar as contas e aí nós temos um ponto mais grave disso aí porque está sendo colocado para nós planilha de custo mas em dezembro nós temos um vídeo até pedimos para passar aí pedimos na outra audiência vou pedir para repetir em dezembro o governador já prometeu presentear os empresários a MGS vocês vão ter oportunidade de assistir aí ele falando é a primeira empresa a ser privatizada eles comemoraram eles gritaram aleluia então quer dizer ele prometeu a desgraça do trabalhador mineiro nós podemos fazer um monte de insinuações mas não tem necessidade disso está nítido lá o porquê desses cortes na MGS eles não conheciam os números antes de conhecer os números já estava decidido nós fomos ontem a planilha linda maravilhosa mas ela foi depois da decisão nós fizemos propostas lá ontem o secretário falou não nós vamos ver isso aí falou o secretário primeiro nós vamos mandar embora vão demitir e aí depois nós vamos procurar a solução nos dê um tempo suspende as demissões reintegra essas pessoas vão sentar junto vão procurar solução parceria com as prefeituras nós não queremos milagre nós queremos é o respeito qualquer cidadão é o mínimo que ele tem que ter é o respeito de poder trabalhar e são pessoas boas fizeram concurso fizeram prova e aí vamos cortar a planilha está aqui vocês vão passar por dificuldade para a mesa algumas pessoas aqui já sabem mas eu vou lá para a mesa as pessoas ganham 900 reais a solução para o estado de Minas é cortar o salário de quem ganha 900 reais quem ganha mil reais o vídeo citado a fala do empresário para o governador um absurdo uma empresa de serviço tão barato as palavras deles serviço tão barato agora esses serviços tão barato é a solução para o estado de Minas Gerais foi colocado aqui a semana anteriormente que o governador não sabe ainda o que ele está fazendo mas nós sabemos o que nós estamos passando é a dignidade humana aqui a gente às vezes distrai e fala é 200 pessoas foram mandadas embora mil pessoas foram mandadas embora é um erro a gente distrair são mais de mil famílias sem poder levar o sustento para casa certo eu às vezes fico constrangido de falar e olhar para as pessoas porque eu sei que as pessoas estão em dificuldade por isso eu olho para a mesa nós temos que ter o carinho com essas pessoas o estado de Minas Gerais tem que ter responsabilidade o secretário tem que ter responsabilidade a empresa tem que ter responsabilidade eles abriram um concurso público as pessoas foram lá estudaram fizeram prova tem pessoas que tem nessa empresa as pessoas tem nessa empresa uma expectativa de futuro elas empregaram ali isso é meu futuro eu vou aposentar eu vou trabalhar eu vou fazer um curso o pessoal faz o aperfeiçoamento por conta própria pelo amor que eles têm a empresa eles têm orgulho de trabalhar nessa empresa essa empresa já foi classificada como excelência em qualidade e a gente não vê a gente não conseguiu ver outra justificativa nessas demissões que não seja precarizar os órgãos públicos para que o usuário concorde concorde com a privatização de colocar lá empresas privadas com certeza essas empresas privadas não vai ser dos meus amigos porque eu não sou empresário esse povo é empresário então o que a gente vê sinalizando aí é uma precarização do serviço público para beneficiar esses empresários que estavam comemorando em dezembro depois das eleições o governador o Romeu Zema já estava falando como governador a gente vê essa reunião com os empresários isso é um crime o cara falar da vida de 25 mil pessoas antes mesmo de analisar ele chamou essas pessoas de cabis de emprego pela primeira vez eu escuto com autoridade falar que as pessoas que fizeram prova são concursadas e cabis de emprego Helter conclui então eu queria pedir essa casa aqui que em nome dessas pessoas aliás eu queria só para concluir aqui tem um número pequeno de pessoas porque essas pessoas elas têm tanto amor ao que elas fazem que mesmo depois de despedida elas têm medo de vir aqui e não conseguir ser reintegrada a gente reúne com essa base aí quase todo dia as pessoas querem vir mas têm medo elas estão vendo nesse governo aí é um governo de terra arrasada então eu gostaria gostaria ter de me estender mas tem que cumprir o tempo muito obrigado obrigado Helter passo para poder fazer as suas considerações deputado Elismar Prado é o Geraldo é o Geraldo ah tá certo desculpa eu falei Helter é o Geraldo Neres Francinho desculpa bem boa tarde a todos a todas quero cumprimentar aqui toda a mesa nosso presidente Selim convidados e parabenizar o deputado Betão pela iniciativa do requerimento a gente está acompanhando essa discussão e outras também e com muita preocupação comentar o nosso vereador Bernardo Cabral de Capinópolis aqui presente acompanhando também mas enfim o Betão fez um pequeno resumo aqui e é muito preocupante muito preocupante inclusive os próprios deputados da base do governo são surpreendidos a cada dia aqui com ações do governo das quais nem eles mesmos são informados a última reclamação foi com relação ao fechamento das escolas em tempo integral no estado impactando nove mil professores cerca de cem mil alunos enfim e daí são sucessivas ações nesse sentido eu até fiz uma parte outro dia na assembleia que chamou atenção que é o seguinte o governador Romeu Zema inclusive que é lá da região do Triângulo a população viu nele um gestor privado competente inclusive teve uma votação consagradora teve regiões que ele chegou a ter 90 95% dos votos uma coisa realmente surpreendente mas com a expectativa de que ele fosse da mesma com a mesma competência que gere ali as empresas as suas empresas ele ia gerir a coisa pública mas tem uma diferença nós estamos lidando com a administração pública com o orçamento público que é do povo você não pode gerir uma coisa pública da mesma forma que você administra um empreendimento privado é preciso além das contas além dos ajustes fiscais nós temos que saber que nós temos que cuidar do público tem que pensar no próximo o que adianta o Estado alcançar equilíbrio nas contas enquanto muita gente vai estar passando fome não tem o menor sentido não faz o menor sentido equilibrar as contas do Estado à custa do sacrifício da população de Minas Gerais do povo pobre dos servidores que precisam do seu emprego então é lamentável quero deixar aqui o meu apoiamento total a vocês irrestrito e incondicional eu acho que na minha opinião Betão está vendo-se um desmonte dos serviços públicos no Estado sim essa é a visão mais cruel do que a gente chama de Estado mínimo da teoria liberal do Estado e estão aplicando aqui a risca eu acho que é de muita crueldade de muita frieza de muita frieza cortes aí né nos mais os que mais precisam os trabalhadores do MGS quem ganha menos corte em educação e saúde nós temos aí a escola de saúde pública também fazendo essa resistência para não ser extinta as bolsas da FAPEMIC suspensas que são as bolsas de iniciação científica como você tem imagina um Estado desenvolvido sem investir priorizar a educação ciência pesquisa extensão um Estado que não prioriza a universidade pública né então é lamentável já temos além dos vigilantes que estão nessa luta também que fazem aí segurança né nos prédios públicos aí escola superintendência enfim é lamentável é lamentável além disso semig e copasa se a gente não fizer uma grande resistência que o grande objetivo do governo é vender semig e copasa a gente tem que melhorar o que já existe a conta é cara é tem muita injustiça ali tem tem que lutar para ter uma conta barata tem mas não vender semig que onde ocorreu isso em outros Estados Rio de Janeiro Piauí São Paulo Rio de Janeiro foi em 2013 aumentou ainda mais a conta piorou ainda mais o serviço isso vem acontecendo no mundo todo França Alemanha eles estão retomando as empresas para o Estado porque virou um verdadeiro caos a venda de setores essenciais e a estratégia para saneamento água enfim a distribuição de energia elétrica isso é lamentável lamentável então quero deixar o meu apoiamento dizer que o governador deveria parar com essa sanha aí né liberal no Estado e a gente apoia sim uma reforma administrativa que realmente possa enxugar o Estado que possa reduzir despesa mas não a custo da população que precisa não reduzindo serviços públicos essenciais não promovendo desemprego mas sim cobrando dos grandes cobrando dos grandes nós temos no Estado em vigor por exemplo 4 mil regimes especiais de tributação grandes grupos que nós não sabemos quais os critérios utilizados que tem isenção de imposto que tem desconto né empresas de por exemplo de aluguel de veio que paga 50% do IPVA grandes redes aí que pagam olha você tem desconto aí do governo na sua conta de luz de água população se não tiver se não pagar o que o governo faz vai cortar não é mas ele concede mais de 4 mil regimes especiais de tributação podia reduzir um pouquinho então né para poder evitar o fechamento das escolas em termo integral para evitar demissões ou seja vão mexer nos grandes a mesma coisa vale para o que está acontecendo no país com a reforma da previdência né só MP do trilhão do Temer que perdoou as empresas do setor de petróleo de pagar mais de um trilhão de imposto já é o que o Paulo Guedes quer na reforma da previdência só as empresas do petróleo deixaram de pagar o imposto você imagina só os bancos e uma série de setores grandes sonegadores né deveriam se encortar privilégios taxar as grandes fortunas mas não fazem isso não vão lá no andar de cima não só lá embaixo quer sacrificar a população carente então eu acho que esse mesmo movimento ocorre lamentavelmente em Minas Gerais tá e quero deixar meu apoio aí ao movimento de vocês que é legítimo que é justo para que a gente possa evitar né não só no caso de vocês mas vem muito mais coisa por isso se a gente não tiver uma resistência né é lamentável é lamentável mesmo espero que o governador tenha mais sensibilidade não veja só números planilhas não adianta ele sanar as contas do Estado e deixar a população passando fome isso é uma vergonha mesmo parabéns obrigado 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 deputado Elismar Prado registro aqui já compondo a mesa Luan Henrique Pereira de Oliveira trabalhador do poço da Uai da Praça 7 que já também é um dos nossos convidados nós ouvimos aqui o representante dos trabalhadores ouvimos também as considerações do deputado Elismar Prado já ouvimos também o autor do requerimento que é o deputado Betão como estratégia nós vamos continuar ouvindo os representantes dos trabalhadores para que a gente possa depois de ouvir a gente esperar talvez sensibilidade por parte do governo de rever essa atitude que eu acho que é muito importante mas é um encaminhamento que a mesa está tomando para que a gente possa ter assim mais propositividade na condução da audiência pública então eu já passo a palavra para o Landstone Timóteo Filho diretor do Sintel Boa tarde a todos obrigado presidente da mesa Celinho obrigado Betão pela sua oportunidade de atender o nosso pleito a nossa luta que é feita na base junto com os trabalhadores obrigado Elismar e demais membros aqui da mesa e agradecer a presença de todos os trabalhadores da MGS que se não foram vocês que saíram da zona de conforto para estar aqui hoje junto com representantes do povo mostrando a cara desse governo a crueldade que vem cometendo com vocês aqui hoje deixando vocês sem emprego sem a renda que isso é um problema social muitas vezes um ato de gestão prejudica a vida de milhares de pessoas de forma consequente queria deixar isso registrado parabéns para vocês pois bem a gente tem pleito bastante objetivo e queremos da mesa e dessa audiência senhor presidente e que seja atendido o nosso pleito queremos imediatamente que o posto do Barro Preto seja reativado o posto de atendimento com os trabalhadores obviamente que as demissões sejam suspendidas e que os trabalhadores sejam recontratados novamente aqueles que foram desligados que é o pleito da maioria do pessoal que está aqui certo isso é um dos pleitos e também que a MGS faça um PDV um estudo de PDV porque tem muita gente muitas vezes que tem o interesse de sair mas entendemos que o PDV atende um princípio basilar que é da relação de trabalho que é a dignidade do trabalhador e os trabalhadores da MGS não tem pelo fato de estar com vínculo seletista mas não é qualquer trabalhador porque eles fizeram prova de concurso foram avaliados e são servidores públicos de uma empresa pública que é uma empresa MGS e tem que ter o respeito por eles então eu tenho esses questionamentos e queria colocar em mesa também na minha fala nessa série de pedidos e questionamento é colocar como que se justifica a retirada da MGS a redução da prestação de serviço de uma empresa pública que traz receita para o Estado de Minas Gerais em seguida com a redução vai haver a necessidade de colocar trabalhadores para poder prestar serviço seja de portaria telefonista garçom copeiro segurança vigia e ns outros profissionais que a MGS tem abre-se licitação e com isso o dinheiro que entra para o Estado a receita passa para a iniciativa privada ou seja o Estado alega que não tem dinheiro mas abre licitação tirando dos cofres públicos para a iniciativa privada isso é um questionamento também que eu acho que o governo tem que esclarecer deixar bem nítido para a população outra coisa também que é importante é o fato que está acontecendo que a gente é muito questionado pelo fato dos trabalhadores da MGS prestarem serviço eles são questionados pelos valores dos documentos que estão sendo emitidos anteriormente uma carteira de identidade custava 31 reais hoje aumentou o valor mais de 100% isso também é um questionamento em mesa um desrespeito para todo cidadão porque houve um aumento assim exponencial sem uma justificativa e não pode ser por aí e outra coisa que eu quero trazer é que a empresa MGS é uma empresa pública estadual e ela não compete com a iniciativa privada em via de regra sou deputado Betão por que que ela não compete com a iniciativa privada porque ela não está em condomínio ela não está prestando serviço para banco ela não está em outras empresas privadas a MGS ela presta essencialmente um serviço em órgãos públicos numa prefeitura no interior de Minas Gerais que não tem uma condição uma receita boa para poder prestar um serviço uma delegacia no interior que muitas vezes não tem lá uma pessoa para poder emitir um documento presta serviço para o Copom 190 SOS Droga alguns hospitais públicos então tem uma série de serviços eu falo que é essencial porque é estratégico talvez não seja mas de tanta a necessidade do Estado de ter uma redução a MGS estrategicamente ela presta um serviço essencial um aspecto de gestão e quando se fala que vai reduzir de uma forma muito covarde pega inicialmente pega os trabalhadores MGS o que deixa todos nós trabalhadores eu como representante desse telefonista e demais pessoas da sociedade é porque o governo vê de pegar dos grandes lá em cima fazer um estudo sobre os dividendos sobre os royalties sobre a a a a isenção tributária de grandes empresas não vai tirar emprego de garçom de telefonista vai tirar emprego de porteiro vigia é uma covardia olha só um ato de gestão covarde não se justifica fazer isso com essas pessoas e nem com a empresa obviamente então deixo aqui a minha palavra de repúdio obviamente com muita tristeza e queria deixar na mesa também uma reflexão o trabalho é a maior força de expressão do ser humano que através do trabalho que se coloca na sociedade o ser humano e deve ser respeitado eu agradeço a todos obrigado Luiz Andstone vamos ouvir agora a deputada Marília Campos na verdade a minha fala é apenas para justificar o meu atraso mas por uma boa causa também vocês sabem muito bem que no ano passado nós lutamos muito para que a tarifa do metrô não sofresse aquele reajuste que hoje nós temos uma tarifa de 1,80 e a proposta da CBTU era uma tarifa de 3,40 então na época nós entramos com a ação no Ministério Público vários segmentos da sociedade entraram com a ação e agora na parte da tarde deputado Celinho estava tendo uma audiência de conciliação envolvendo um dos proponentes da ação contrário ao aumento e também a CBTU e no momento em que eu saí de lá não fiquei até o final justamente para estar também acompanhando essa importante causa que é a defesa do serviço público e também do emprego dos trabalhadores e trabalhadoras estávamos no momento onde o Instituto que propôs a ação contrário ao reajuste propôs um parcelamento do reajuste a CBTU propôs só para informar vocês que eu acho que também é do interesse público a CBTU estava propondo um escalonamento mensal do reajuste e eu saí de lá com a contraposição de um escalonamento trimestral do reajuste então está nesse pé a qualquer hora nós podemos possivelmente ter infelizmente um reajuste na tarifa também do metrô em relação a essa questão da da MGS eu só queria tentar sensibilizar um pouco os gestores estaduais que aqui estão que é muito legítimo a defesa das associações dos trabalhadores quando defendem o emprego o direito ao emprego principalmente numa conjuntura em que nós temos 14 milhões de desempregados e se a gente não resolve o problema do emprego a crise aumenta porque diminuímos o poder aquisitivo as pessoas consomem menos então se a gente não tiver uma solução para o emprego certamente o país o estado não sairá da crise mas se não for por essa razão eu como uma pessoa que sou da região metropolitana sou de contagem e fui prefeita do nosso município por duas gestões nós sabemos o que é uma população depender da prestação dos serviços na capital então não foram muitas as queixas dos cidadãos e cidadãs de contagem acredito de muitos que moram em Ribeirão das Neves que moram em Esmeraldas que moram em Iberité porque não existe a descentralização dos serviços então a centralização é muito feita pela capital então na medida em que se concentra o atendimento como é a proposta de fechar a unidade da Barro Preto e concentrar na Praça 7 nós teremos uma sobrecarga porque já é muito procurada para a população de contagem de Belo Horizonte na Praça 7 e as cidades da região metropolitana também sofrerão porque muitos dos cidadãos e cidadãs procuram as unidades aqui da capital então eu queria fazer um apelo aos gestores estaduais que nós devemos sempre pensar na prestação dos serviços que é muito concentrada na capital pensar que está atendendo não apenas a população de Belo Horizonte mas está atendendo possivelmente a população prioritariamente da região metropolitana e também do estado de Minas Gerais tendo em vista a dimensão dos serviços que são prestados ali então hoje concentrar somente na Praça 7 eu diria que é inviabilizar o atendimento para além da população de Belo Horizonte então o meu apelo é que a gente mantenha as unidades abertas não sei com qual quantitativo de pessoal mas eu diria que a prestação de serviços ela tem que ser mantida uma vez que é um serviço essencial lá em Contagem para a gente manter uma unidade a gente teve que deslocar um delegado para lá não sei se ainda está assim mas lá nós tínhamos um posto no Cine com a presença de um delegado para manter a prestação de serviços e ainda assim não era possível atender me parece que foi aberta uma unidade no shopping que é privatizada terceirizada mas é que lá atende uma parcela da população que é somente a região do Ressaca uma vez que Contagem não é uma cidade de 100 mil habitantes é uma cidade com 600 mil habitantes então o meu apelo é que quando pensar a prestação de serviços na capital vamos sempre dimensionar que nós estamos atendendo a região metropolitana porque nós não temos descentralização de fato de políticas públicas seja nesse aspecto que é feito pela MGS seja na área da saúde da educação porque a capital ainda continua sendo uma referência de serviços para a região metropolitana muito obrigada e desculpe pelo atraso obrigado deputada Marília Campos deputada abordou bem Marília essa concentração de serviços da unidade do AI ela tem consequências e consequências negativas para a sociedade eu tenho certeza que a fila do agendamento na Praça 7 vai aumentar consideravelmente não tem já não tem agendamento então a sociedade vai pagar com qual preço falta de atendimento além da questão de logística nós temos hoje um problema sério de logística uma capital como a Belo Horizonte a gente sabe do que que é a questão do trânsito o que que é que é repercute negativamente nessa questão da do trânsito que já é caótico do tumulto né ela vai trazer mais custo para a sociedade enfim nós não estamos vendo até agora nenhuma medida que possa justificar o fechamento da unidade do AI mas todos esses apelos são extremamente importantes todas essas considerações são extremamente importantes para a gente ir na busca de sensibilizar o governo de rever tal atitude mas acho que nós estamos no caminho vou passar a palavra agora para o Luan Henrique Pereira de Oliveira trabalhador do posto AI da Praça 7 que também disporá até 10 minutos Luan Boa tarde colegas de trabalho boa tarde senhor presidente Celinho Betão Elismar Oitane Auelder e Marília Campos boa tarde antes de eu começar a minha fala eu gostaria de passar um vídeo sobre o Zema falando da privatização que a MGS será a primeira a ser privatizada no Estado venhamos fazendo favor e vindo meu compromisso também de voltar aqui outra vez é a terceira não é? já veio algum governador aqui ou não? merece mais uma salva de palmas desde o dia que eu fui eleito dia 28 de outubro às 8 horas da noite devido ao protocolo de segurança eu tenho de andar com 4 pessoas me acompanhando policiais militares civis apaisados estamos inclusive aqui só tem que respeitar porque temos o ideológico mas assim o que eu fiquei impressionado é o que ele tinha me falado com a tarde que às vezes o compromisso é como se fosse daqui a dois três quarteirões e falamos a pé eles falaram que nunca teve um governador a do papel então a cargaria é diferente então a gente vê que quem assume parece que basta se considerar a raiva do papel mas eu não sou não você entendeu eu sou o governador que quer estar junto com quem trabalha com os alunos problemas parece que a ideia que eu passei até isso e eles falam agora eu sou rapidinho a terra só rapidinho eu sou empresário do setor de serviços de limpeza e conservação empréstia e urbana e sou diretor do sindicato das empresas do estado de linhas gerais e o grande problema que a gente tem encontrado é exatamente essa questão porque nós somos grandes geradores de emprego no estado no país e hoje por exemplo o estado de vida gerais criou a gente sabe que é um péssimo gestor criou no governo do primeiro mandato do Aécio Neves uma empresa concorrente nossa que é a MGS Serviços como que o governo do estado cria uma empresa de limpeza fazer um serviço tão banal acho que a preocupação do governo teria que ser governar e não fazer arrastar um rodo e uma vassoura uma ótima notícia que o senhor é que a primeira empresa sempre vai gerar oh que benção estou gravando e vou passar para o presidente da federação nosso que é nosso presidente do sindicato em Minas Gerais e eu já posso adiantar porque o nosso secretário do planejamento já se aprofundou nessa questão e é um verdadeiro cabide de emprego exatamente um verdadeiro cabide de emprego muito obrigado bom esse vídeo é uma incoerência por parte do nosso governador Zema presidente Celinho e também uma falta de respeito até mesmo ao secretário ao Itaner que está aqui porque ele está à frente da Seguai e a maioria da Seguai ela é composta por funcionários da MGS então ele falar que simplesmente cabide de emprego e que esses servidores não prestam um bom serviço ele está sendo infeliz na fala dele então eu gostaria que o governador Zema reveça essa fala dele porque se hoje a administração pública funciona a grande maioria é pela boa prestação de serviço dos funcionários da MGS bom eu vim falar aqui sobre a situação da unidade Ué para C7 primeiro nós ficamos sabendo da nossa demissão na virada do ano de dezembro para janeiro por meio de um documento de transição que falou que a PPP começaria a sua operação dia 3 de janeiro de 2019 substituindo o contrato da MGS gerando a demissão de 453 funcionários nesse aspecto será necessário haver recursos para o cumprimento dessas obrigações ou seja só estava esperando que o Estado pagasse com todas as obrigações das nossas decisões das nossas demissões para que realmente a empresa pública privada começasse a atuar no dia 2 de janeiro e a nossa dispensa seria feita de fato no dia 31 de dezembro o presidente Rogério o ex-presidente da MGS chegou a falar na reunião que a gente teve com ele que realmente as nossas decisões estavam na mesa e diante dessa situação nós fizemos uma ata de convocação de greve nós deliberamos a greve e aí nós conseguimos diante do Ministério Público no dia 4 de janeiro a nossa volta para a unidade no dia 8 de janeiro de 2019 e lá no Ministério Público foi garantido que se após esse estudo entender pela retomada do contrato da concessão administrativa com a empresa Praça 7 que é a PPP que adote medidas de um TMGS para realocação dos 453 empregados então nessa ata consta essa súmula de modo que esses não fossem efetivamente prejudicados registra ainda no Ministério Público que o TRT tem súmula expressa na súmula 57 dispondo como se darão eventuais decisões na MGS referida a súmula aponta a necessidade de breve procedimento administrativo justificando as decisões bem como a efetiva tentativa de realocação dos empregados se mostrar inviável a recolocação deverá ser efetivamente tentada e eventual em sucesso justificado nos referidos procedimentos e como a ciência de todos aqui não foi justificado o motivo que nós fomos dispensados nós chegamos na empresa simplesmente deram para a gente uma carta dizendo que tentaram realocação aqui fala que foi tentada a realocação e não foi não foi feita essa tentativa de realocação inclusive eu gostaria de questionar o porquê que quando a gente estava lá na MGS um dos funcionários da MGS disse que não é para realocar ninguém da Praça 7 então isso é um absurdo porque nós sabemos que inclusive funcionários da unidade da Uai Praça 7 Talita Cintia procuraram Silveira no particular para a realocação delas então do mesmo direito que elas têm direito todos os funcionários da unidade da Uai Praça 7 também têm direito porque não teve critérios específicos para demissão desses funcionários e no dia no dia 1º de abril foi feita uma reunião com a coordenadora Lohan da qual ela falou que havia critérios para a devolução que é advertência disciplinar pontualidade faltas justificadas e atrasos e o histórico do funcionário e como nós sabemos não foi feita esses critérios muitos dos funcionários que aqui estão não apresentam nenhuma advertência são pontuais tem faltas mas são faltas justificadas então eu não entendi quais são esses critérios que a coordenadora Lohan Andresa utilizou com todo respeito a pessoa do Itanê que representa aqui a Ceguai então nós recebemos uma lista de devolução dos funcionários da unidade Uai para C7 com 164 funcionários ou seja se o Zema decretou para a secretaria sobretudo para a Ceguai que seria 20% por que que excedeu os 90 funcionários porque se é 20% do quadro de funcionários da unidade Uai para C7 era por ter sido apenas 90 funcionários e foi devolvido 164 então é um ponto que é para rever uma incoerência e outra coisa também chegou funcionários da unidade lá que tentaram realocar esses funcionários sobretudo a Cristiane Gislene de Almeida ela rejeitou a vaga por respeito a todos os colaboradores da unidade Uai para C7 então há uma falta de controle sobretudo da MGS sobre essas questões e nós temos algumas situações aqui que jamais deveriam ter sido devolvidas para a MGS nós temos aqui condições de pessoas que foram mulheres grávidas que chegaram a receber a dispensa sem justa causa nós temos condições aqui também do João que ele chegou a trabalhar 8 horas a funcionária Luana a assistente de coordenação da unidade Uai para C7 ofereceu para ele garantindo que ia dar a vaga para ele de 8 horas isso é muito sério ele trabalhou as 8 horas não assinou nenhum contrato porque o nosso contrato é de 6 horas então tinha que ter assinado um contrato de 8 horas para que ele continuasse trabalhando ele trabalhou essas 8 horas e no final do expediente devolveu ele para a MGS chegou lá a MGS deu a dispensa sem justa causa então há uma falta de controle tanto por parte da gestão da unidade Uai para C7 quanto também da MGS que é a principal responsável como nosso empregador há situações aqui também de pessoas de aviso de férias que chegou a assinar aviso de férias e foram devolvidos não era para ter sido devolvido há situações aqui também de pessoas que estavam de licença do INSS e recebeu um comunicado pelo WhatsApp de líderes da Uai para C7 falando que ele não participa mais do quadro de funcionários da unidade isso é muito sério então eu gostaria que vocês representam sobretudo o Itanê que é responsável da Seguar e eu gostaria de pedir encarecidamente o Helder que hoje representa o jurídico da MGS que eu vou entregar essa cópia desse ofício para cada um que realmente você revê com a presidência a reintegração desses funcionários que no mínimo não deveriam ter sido nem devolvidos da unidade e muito menos mandado embora então eu gostaria de pedir isso aos senhores eu gostaria também para finalizar a minha fala eu venho solicitar também que realoque 164 funcionários dentro desses critérios estabelecidos e que não atendem as medidas legais conforme anexo e que avalie cada situação porque não teve critério cabível para essas devoluções e demissões por parte da MGS e tendo em vista também que aos funcionários da unidade barro preto para que também abra a unidade porque de fato acaba afetando o cidadão e para me finalizar eu recebi aqui um comunicado de um funcionário de funcionários da unidade da Praça 7 que realmente esses atendimentos e esses agendamentos estão prejudicando o cidadão olha só o que essa funcionária disse nesses dias após as mudanças da redução do quadro de funcionários foi muito complicado tanto para os cidadãos como para os atendentes nos primeiros dias a unidade tentou provar para a população como se tivesse tudo normal não liberou a agenda dos maiores serviços feitos da unidade CTPS seguro desemprego e identidade prejudicando assim o cidadão que precisa de prestação desse serviço e com isso nesses primeiros dias a unidade ficou bem vazia consequentemente funcionários chegaram a ficar ociosos por falta de agendamentos isso é prova de que a mudança foi totalmente sem planejamento logo os cidadãos começaram a chegar na unidade questionando a falta de agendamento no site pois a agenda tinha sido fechada como o posto inicialmente estava muito vazio esse cidadão recebia a senha e era atendido sem precisar do agendamento não tinha datas disponíveis para agendar identidade CTPS e seguro para a semana seguinte isso foi antes da semana santa os cidadãos estavam questionando muito a falta das vagas no portal MG no decorrer da semana a unidade foi enchendo e o próprio cidadão percebeu a redução de funcionários e questionaram o absurdo pois iam ter que ficar mais tempo aguardando para serem atendidos muito tumulto na recepção pois as filas estavam muito grandes gerando muita demora para pegar senha mas muito mais do que antes garanto atrasos e perdas para o atendimento de passaportes no instituto de identificação muita reclamação de cidadãos pois até as 10 horas da manhã está acumulando muitas senhas mesmo com a redução dos agendamentos os atendimentos estão atrasando muito no setor de passaporte tem ficado muito cheio e atrasando três agendamentos pela manhã muitos problemas também na intermediação de vagas de emprego pois teve um anúncio falso na mídia de 1.200 vagas para o SINU A e para C7 ficou muito tumultuado e o cidadão indignado pela falta de comunicação entre a imprensa e o governo muitas reclamações em todos os setores por causa da demora nos atendimentos e questionamentos também quanto a redução de funcionários que poderiam agilizar o atendimento nos guichês muita espera nos setores do DETRAN NAF recepção passaporte intermediação e instituto as maiores reclamações do cidadão foi a falta de vagas no site para agendar os serviços CTPS seguro desemprego identidade e quando abre a agenda tem poucas vagas gerando assim muitos transtornos à população a unidade está diminuindo os agendamentos desses serviços para conseguir atender a demanda e com isso prejudicando a vida do cidadão a agenda do passaporte também será reduzida lembrando que a Uai para C7 atende várias pessoas de Minas Gerais para passaporte uma observação a ser feita é que o Aibarro Preto fechou então a demanda logicamente irá aumentar na Uai para C7 e quando a decisão do governo diminui quase pela metade o quadro de funcionários e consequentemente reduzir a agenda dos principais serviços procurados pelos cidadãos de Belo Horizonte que foi o que a deputada Marília Campos falou e região o maior prejudicado será a sociedade que ficará carente desses atendimentos lhe causando inúmeros transtornos e negando o acesso a esses serviços que são tão necessários a toda a população então o que eu gostaria de deixar aqui para os senhores é isso e que essa situação seja realmente resolvida a unidade Aibarro Preto seja reaberta e para que os funcionários da Uai para C7 possam ter o direito da reintegração então eu gostaria de agradecer obrigado a todos obrigado Luan nós já ouvimos os representantes direto do lado profissional agora nós vamos ouvir o Ilter Versosa Morato assessor jurídico representando Gilmar Sava Carrara diretor presidente da Minas Gerais administração e serviço S.A. Logo depois do Ilter nós vamos ter aí agora o Itaner representando a CEPLAG representando as UAS terminado nós vamos abrir as inscrições para o público presente a assessoria já vai começar a fazer a solicitação dos interessados por manifestação de acordo com o que tiver de manifestante nós vamos definir a quantidade mas ficam todos já informados que os assessores da casa já vai estar identificando quem interessa fazer uso da palavra e o Té Versosa com a palavra excelentíssimo deputado Celinho deputado Betão deputado deputado Marília Itaner os colegas Leidstone Luan Geraldo obrigado pela oportunidade para a gente fazer aqui o contraditório e alguns consensos também porque não precisamos sempre estar de lados opostos em alguns pontos a gente tem que chegar num consenso senão não tem um objetivo válido de estarmos aqui então o primeiro consenso é que a MGS reconhece essa expertise que vocês desenvolveram a qualidade que nós desde 2003 quando abrimos o primeiro AI toda a qualidade que a gente foi desenvolvendo ponto por ponto de melhoria no atendimento que foi se espalhando por Minas Gerais e que infelizmente devido a redução dos contratos hoje vivemos essa triste realidade orçamentária a MGS tem como seu principal cliente o estado de Minas Gerais a prefeitura de Belo Horizonte temos agora um pequeno contrato com a prefeitura de Mariana recente estamos tentando outros aí com a prefeitura de fora visitamos agora essa semana a prefeitura de contagem também numa prospecção de tentativa de serviço vamos visitar aqui a assembleia para verificarmos na possível renovação de contrato aqui apresentarmos uma proposta comercial tudo visando a ampliação de contratos em contraponto a essa redução do nível estadual que estamos já em processo não só no AI mas em todos os contratos aqui foi foi dito aqui o IPSENG a FUNED não só esse mas Secretaria de Saúde em todos a realidade que foi encontrada é que o orçamento não suporta o valor dos contratos para honrar e a MGS já estava na sua situação limite na sua situação financeira limite e em razão disso poderia comprometer inclusive todo o funcionamento da empresa o pagamento de salários impostos e obrigações sociais e diante disso vem-se numa adequação da capacidade de pagamento a justamente a adequação desse contrato dentro do limite legal a lei 866 permite até 25% eu acredito que não chegará a esse ponto e antes disso teríamos uma solução para a questão fiscal mas a MGS não tem interesse em demitir nenhum empregado pelo contrário nós vendemos serviço vivemos de resultado em razão dos nossos contratos quanto maior a quantidade de trabalhadores maior é o resultado da empresa e esse é o objetivo nós vendemos serviços e não temos interesse nenhum em deixar de alocar ou coisa então quando o empregado é devolvido de algum contrato imediatamente é tentado uma VAGS que esteja aberto em outro contrato só que a realidade é que todos os contratos estaduais estão sofrendo redução todos sem exceção então nós não temos condições de alocar para os cargos do UAI em qualquer contrato da administração pública estadual no momento e a MGS devido a situação limite financeira que ela se encontra sem reserva de cargos não tem como tomar outra providência se não o desligamento do empregado nesse sentido do ponto de vista empresarial nós esperamos conseguir outros contratos junto a outros órgãos públicos estamos prospectando visitando os Correios universidades federais na tentativa e como disse aqui o novo presidente irá procurar assembleia para tentar aqui apresentar uma proposta econômica viável para ser prestador aqui de serviço na casa mas a realidade financeira ela não nos deixa muitas alternativas sabe fica o registro então que realmente nós tentamos é outra solução mas a própria continuidade da empresa pode ficar comprometida se não honrarmos salários impostos e outras obrigações então a MGS do ponto de vista empresarial ela tenta realocar e tenta novos contratos mas infelizmente hoje não é a realidade da maioria do poder público a capacidade hoje de aumento de contratação de serviços mas lutaremos para demonstrar a viabilidade da empresa e não descansaremos que mesmo na crise é que se mostra desafios e a esperança enquanto funcionário da empresa há 26 anos é que consigamos voltar a crescer voltar a prestar os serviços de qualidade que você sabe emprestar e que o cidadão mineiro merece mas então ficamos na expectativa de voltar a ter novos postos num futuro fiscal melhor retomados junto a seja processos seletivos ou com empregados que possam ser alocados mas no momento essa não é a realidade que a empresa tem disponibilidade de suportar então eu passo a palavra ao meu colega Itaner agradeço a oportunidade de estar aqui e esperamos momentos melhores para trazermos notícias em outro momento próximo que possa satisfazer aos senhores e ao restante da população de Minas Gerais pela ordem presidente queria fazer uma pergunta para o senhor doutor é o Wilter é o Wilter é o Wilter veja bem se eu estou se eu estou entendendo bem a MGS é uma empresa do estado que pode firmar convênios com instituições com outros entes para fazer os serviços desses entes através da mão de obra terceirizada mas também a MGS ela ela se incumbe através de funcionários terceirizados de executar serviços que são típicos do próprio estado é isso? sim o que nós estamos discutindo aqui hoje nesse caso em particular não são os convênios que eu acho que a MGS deveria não só fazer mas ampliar com os municípios com outras instituições públicas mas nós estamos discutindo um serviço que é executado pelo estado e como o senhor fala que teve que tomar medidas em função de uma economia que a MGS deveria fazer em função da realidade orçamentária e financeira do estado a pergunta que eu não consigo responder é a seguinte hoje a MGS no caso das UAS ela tem que fazer o serviço não é isso? ela tem que fazer prestar aquele serviço para a população qual é a diferença para os cofres públicos de prestar esses serviços pela MGS ou licitar para que outra empresa possa fazer porque aí eu não entendo a questão econômica deputada a MGS sempre trabalha por contratos todo serviço prestado todo serviço prestado é remunerado por um orçamento seja ele estadual ou municipal nesse caso a MGS não está dando lugar no Barra Preta a nenhuma licitação isso é uma redução de fato na quantidade de serviços prestado pelo próprio estado e nesse caso estava o serviço terceirizado via contrato a MGS então nessa hipótese não há para o estado uma alteração de destinação do orçamento e sim realmente uma redução no gasto porque não está sendo licitado o serviço do Barra Preta Helder a deputada Marília fez uma pergunta porque também nós sabemos que tem outros contratos que não é com a MGS prestando serviço a um custo bem maior para o estado do que a própria MGS presta mas para mim está muito claro que a decisão tomada pelo governo com a compreensão da MGS é a de reduzir reduzir serviço público penalizando os trabalhadores e penalizando a sociedade com o argumento de que não tem recurso para poder pagar folha de pagamento perfeito o que a gente não concorda porque quando você fala de despesas você tem que elencar serviços essenciais e prioritários que eu acho que os serviços que eles fazem são essenciais e prioritários mas nós estamos aqui há quatro meses de um governo eu pergunto antes da MGS junto com a UAI tomar essa decisão de fechamento de redução vocês buscaram outras alternativas com outros órgãos para que esses custos que hoje talvez a MGS tem o que o governo pudesse ser absolvido por outros órgãos que fazem uso do serviço das UAIs hoje no nosso estado foi feito alguma coisa nós podemos evitar esse fechamento da UAI do Barreiro exemplo Barro Preto eu vou lá sensibilizar o prefeito de Belo Horizonte para que ele possa ser parceiro do estado para a continuidade do serviço vocês tomaram alguma iniciativa nesse sentido como para tentar inclusive a gente caminhar no sentido de quem sabe construir consensos e eu quero aqui fazer mais uma vez um apelo porque vocês estão procurando os municípios e certamente muita gente não sabe o que está acontecendo e quais são as repercussões que isso vai ter na vida de cada município pense bem a população que sai lá de Contagem ou de Ribeirão das Neves para tirar uma carteira de identidade ou lá de Esmeraldas ela gasta passagem fica aqui o dia inteiro tem que almoçar tem que tomar um lanche então olha a vida do cidadão e vai fechar uma unidade quer dizer vai gastar mais de um dia então quando o deputado Celinho fala foi procurado o município de Belo Horizonte para tentar celebrar algum tipo de parceria porque de repente a gente está batendo o pé o pé na Uai Barro Preto mas poderíamos discutir uma reorganização dos serviços por exemplo eu tenho certeza que Contagem toparia lá em Contagem quando abriu com o delegado eu não sei se ainda é assim mas lá em Contagem quando abriu com o delegado a gente é que bancava tudo a prefeitura então se de repente vamos abrir uma unidade em parceria com a MGS com o custo dividido o estado prefeitura e realocar os trabalhadores e trabalhadoras o que a gente questiona muito é a vida desses trabalhadores e trabalhadoras porque perdem seus salários e portanto a sua dignidade fica comprometida e o serviço para o cidadão porque quando ele vier aqui tirar a carteira ele não vai conseguir porque a Praça 7 estava rotada de gente então eu queria talvez fazer um apelo aos gestores estaduais para suspender essa medida e tentar fazer uma proposta de reorganização dos serviços no estado e na região metropolitana nessas possíveis parcerias por exemplo a Assembleia Legislativa tira a carteira de identidade não é isso? como é que a carteira de identidade é tirada aqui? com que trabalhadores? é com a MGS? não sei acho que não mas de repente poderia ser discutido essa relação de forma a não ter perdas de emprego e eles poderem ser realocados nessas novas unidades na reorganização dos serviços mas o que a gente questiona é isso sabe deputado Celinho fechou trabalhadores desempregados e população sem a prestação de serviços então eu faço um apelo aqui para que suspenda essa decisão nessa perspectiva de reorganização dos serviços na região metropolitana e no estado obrigado presidente só seguindo aqui a linha de raciocínio da deputada Marília e do deputado Celinho eu venho de juiz de fora zona da mata lá a prefeitura contrata empresas privadas terceirizadas para poder executar esse tipo de serviço e com todos aqueles problemas das empresas terceirizadas que nós ouvimos aqui no no vídeo não é Luan? e fiquei surpreso quando cheguei aqui e descobri Marília que havia uma empresa pública em Minas Gerais com 24 mil trabalhadores que presta esse tipo de serviço que atende principalmente ao governo do estado a prefeitura de Belo Horizonte são acho que os principais clientes podemos dizer dessa forma o fato é que pelo histórico os trabalhadores são concursados em regime de seletista e qualquer empresa até onde eu saiba que desse tamanho quando enfrenta um determinado tipo de dificuldade ele existe uma mesa de negociação entre os representantes dos trabalhadores e da empresa até mesmo para quem sabe na última medida apresentar por exemplo um plano de demissão voluntária e isso não está ocorrendo aqui então antes que respondam os questionamentos é possível estabelecer além da suspensão das demissões da reabertura suspender estabelecer uma mesa de diálogo de negociação entre os trabalhadores e os representantes da da MGS que se não houver deputado Celinho eu proponho que a gente saia daqui já com o requerimento aprovado se já não foi aprovado em outras audiências é que a gente possa estabelecer essa mesa para que os representantes dos trabalhadores possam fazer esse diálogo porque acho que está faltando isso uma empresa desse tamanho com 24 mil trabalhadores começa a fechar e vai demitindo aí eu reporto novamente ao vídeo que foi que passaram aqui que ela na verdade será a primeira empresa a ser privatizada do governo Zema bom tanto a deputada Marília quanto a Dado Betão quanto o deputado Celinho questionou acho que vai ter momento para que o o Helter possa dar um retorno se quiser fazer consideração agora em relação aos questionamentos deputados fica à vontade porque nós vamos ouvir agora o Itaner da superintendente das UAS eu prefiro passar a palavra porque a gestão a gestão global das UAS hoje está com a Ceguai com o doutor Itaner e colocando já a MGS à disposição para todas as parcerias bem sugeridas aqui com as entidades municipais e prestamos serviço no BH Resolve já temos algumas consolidadas e tudo mas desde já nos reforçando nessa ideia de as parcerias municipais talvez sejam caminhos viáveis para melhoria para descentralização mas eu passo a palavra ao Itaner que detém o planejamento geral das UAS ao qual eu passo com a palavra Itaner Bom meu boa tarde a todos presidente deputado Celinho Marília Campos eu tive o prazer de trabalhar no hospital de contagem enquanto a senhora era prefeita lá fui gestor lá junto com a senhora deputado Betão Geraldo Helter Landstone e o Luan Henrique se me permitem fazer um breve retrospecto aqui sobre as UAS dentro da nossa gestão nós iniciamos lá na gestão passada e deparamos com três contratos de privatização assinados em que todas as UAS do Estado deveriam ser privatizadas esse processo começou em 2010 foram privatizadas seis unidades a fase dois de privatização previa a passar para a PPP todas as 23 unidades de atendimento integrado do Estado e a fase três previa a privatização da Praça 7 desde então a nossa luta tem sido para manter isso sob os cuidados diretos do governo as duas premissas básicas que foram utilizadas para assinar estes contratos lá em 2014 foram ganho de causa e ganho de eficiência eu já disse aqui em outra oportunidade tenho o prazer de repetir graças a atuação de todos vocês nós derrubamos essas duas premissas o trabalhador na iniciativa privada não é mais inteligente não é mais competente do que nós e isso nos possibilitou a manter várias das unidades sobre o controle direto da MGS na fase 2 das 23 unidades previstas para serem privatizadas a gestão passada entregou nove nove da seguinte forma eles comprovaram o investimento inicial na casa de 11 milhões de reais então a gente ajuizar uma causa já perdendo 11 milhões não não seria muito inteligente então foram transferidas da MGS para essa iniciativa privada nove unidades duas ainda funcionavam no sistema de PICIL que seriam diamantina eram diamantina e São Sebastião de Paraíso e como não tinha orçamento para fazer investimentos essas cidades foram contempladas transformando os PICIL em Uai um modelo muito mais moderno de gestão e duas outras foram criadas e Patinga e Contagem e restou a Praça 7 no final do ano passado o governo achou por bem mandar executar o contrato já assinado da PPP Praça 7 então em dezembro eu me afastei e pedi minha exoneração por dois motivos primeiro para deixar o novo governo livre para colocar na gestão das UAS nos cargos específicos pessoas que ele entendesse que fosse realmente competente para tal e segundo porque foram propostas algumas alterações do contrato com as quais eu não concordei e teria que assinar então me afastei logo no início de gestão desse governo o secretário Otto me ligou me perguntando a minha opinião a respeito de privatização das UAS e eu mantive a minha coerência eu acredito que a MGS tem condição de fazer sim mais e melhor me lançou um desafio você vem trabalhar comigo e nós vamos reverter o que foi feito na Praça 7 e dessa forma foi feito é se vocês se lembram bem a Praça 7 fechou as portas para a população no dia 26 do 12 o pessoal da concessionária entrou lá para dentro e vocês saíram mas é justamente o que eu estou dizendo junto ao movimento e a sensibilidade do secretário ele me convidou e perguntou qual que é a minha porque esse movimento fez o ruído necessário uma pessoa que assumiu dia 1 dia 2 já está preocupado tomando providência então o movimento de vocês foi válido efetivo e deu resultados só estou dizendo que só estou dizendo que quando eu fui convidado a voltar foi justamente para devolver a uai da Praça 7 aos funcionários da MGS e assim foi feito qual que é a situação atual da unidade Praça 7 foi encomendado um estudo de aviabilidade técnica e financeira vocês todos sabem disso esse estudo está sendo desenvolvido pela equipe técnica do BDMG que por decreto é o órgão competente para desenvolver esses estudos e esses estudos vão apontar o que é melhor para o Estado manter o contrato cancelar o contrato manter a MGS enfim e qual o andamento qual o status hoje foi convocado uma reunião com o pessoal da concessionária eles por algum motivo atrasaram e as informações necessárias para a conclusão desses estudos só foram entregues no início da semana passada a previsão é que na virada da quinzena agora esses estudos estejam concluídos para a gente afastar de vez essa é a minha expectativa o fantasma de privatização da Praça 7 tá eu não posso dizer o que vai acontecer eu não conheço o resultado dos estudos mas a minha expectativa é essa ok então vamos lá o Barro Preto se vocês se lembram em setembro exatamente em setembro de 2017 essa mesma mudança de cargo horária feita agora na Praça 7 foi feita na unidade Barro Preto inclusive fechando aos sábados porque notamos que há ainda há um absenteísmo muito grande nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia então não justificava manter todas as posições de atendimento ocupadas se a população mesmo não comparecia aos agendamentos realizados vamos deixar o Itaner fazer as considerações depois vai ser aberto para vocês poderem questionar o pronunciamento dele porque está sendo gravado e tudo que vocês que estão no auditório participando tem também ser gravado pelo microfone então eu peço de vocês essa compreensão mas porque é norma da casa e a gente tem que conseguir encaminhar a condução da audiência com essa disciplina está ok? então essas mudanças de cargo aérea feitas como laboratório na unidade do Barro Preto em 2017 foram feitos os ajustes necessários e a população não sofreu qualquer dano não há registro de reclamação da própria população com respeito a isso então esses estudos já vinham sendo desenvolvidos há mais tempo para ser aplicada a mesma metodologia na Praça 7 esteja à vontade doutor quantas pessoas são atendidas no Barro Preto diariamente? eram atendidas diariamente 1.250 pessoas quantas pessoas são atendidas na Praça 7 diariamente? 4.991 eu gostaria de deixar claro que isso tem no portal da transparência eu não seria louco de trazer números fictícios aqui para sempre o meu questionamento é muito mais porque se não houve deslocamento de trabalhadores e trabalhadoras para a Praça 7 e teve um serviço que atendia mais de mil pessoas por dia que foi fechado para onde foi esse pessoal? os índices de absenteísmo nas primeiras horas do dia e nas últimas horas do dia deputada estão caindo nós temos aqui de 7 às 10 da manhã dos agendamentos 25% deixavam de comparecer esse número caiu para 22 nas últimas horas do dia deputado de 16 às 19 horas era um total também de 25% baixou para 20 junto a essas medidas nós também providenciamos bloquear o CPF do cidadão que faz um agendamento e não comparece ele só pode voltar a agendar qualquer serviço na UAE depois de 30 dias então realmente não sumiu e a região metropolitana de Belo Horizonte conta com hoje 5 unidades além da Praça 7 tem a unidade de venda nova do Barreiro que são regiões densamente povoadas tem a de Contagem e tem também a de Betim são 5 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte 31 no total no estado bom dando continuidade sofreu impacto no tempo de atendimento sim de 2 minutos o sistema que gerencia todas as UAIs do estado é o mesmo chama SIGA Sistema de Informação e Gerenciamento de Atendimento nós tínhamos na Praça 7 o tempo médio de espera de 4 minutos e 55 segundos hoje passou para 6 minutos e 14 de 16 a 19 de 11 minutos passou para 12 então houve sim o impacto nós temos vaga para agendamento as UAIs sempre funcionaram com agenda até 10 dias os serviços hoje propostos nas UAIs para carteira de trabalho para 3 dos 5 tem vaga então está dentro do cronograma que sempre foi apresentado hoje é dia 24 para seguro desempenho tem vaga para dia 30 dia 2 e dia 3 eu vou concluir eu vou concluir deixa eu concluir gente que aí vocês podem questionar quando for fazer uso da palavra para CTPS dia 2 e dia 3 houve sim para fazer a transição de horário nós fechamos os engendamentos porque se continuássemos liberando da mesma forma com a transição sendo implantada nós teríamos realmente um tumulto muito grande então fechamos os engendamentos e agora abrimos a agenda dentro do que vinha sendo realizado normalmente para dia 2 e dia 3 tem vaga para pode entrar aí vocês entrem lá e tentem agendar para dia 2 e dia 3 que vão conseguir com relação ao anúncio fictício na mídia infelizmente eu não tenho controle sobre isso é uma coisa que não foi citada e eu gostaria de destacar também logo que reassumi minhas funções eu estive lá na praça 7 com vocês e foi reclamado as condições desumanas de trabalho principalmente no setor de identificação era um calor insano nós com isso reduzimos a quantidade de pessoas colocamos lá disposição para vocês ventiladores o ar condicionado voltou a circular o elevador voltou a funcionar nós criamos na praça 7 uma sala de repouso sim mas eu estou dizendo que exatamente nessa gestão foi feito isso então não são só espinhos tem algumas rodas também existe um refeitório lá digno para que as pessoas que lá trabalham façam realmente a refeição e toda essa mudança que antes eram duas turmas de 6 horas a turma de 8 horas o pessoal não tinha lugar para lutar nem para descansar nem nada mas isso foi providenciado também a gente considera acho que respeita muito que essa iniciativa do governo de melhorar ou se melhorou a condição do trabalho mas objetivamente com relação a retomada da contratação da manutenção desses servidores hoje que estão aí nessa situação com a redução da praça 7 efetivamente hoje a CEPLAG a Azuaio você como superintendente tem alguma novidade alguma coisa concreta de retomar os serviços de poder voltar essas pessoas para o mercado de trabalho não infelizmente infelizmente essa mesma equipe que está aqui hoje esteve ontem com o secretário eu participei também da reunião e a notícia não é boa a unidade do Barro Preto está e vai permanecer fechada não tem previsão de abertura assim como não existe nenhuma previsão de licitação para privatização de mais nenhuma unidade e nem previsão de fechamento de mais nenhuma unidade como chegou a ser cogitado no início pela ordem presidente deputada Marília está fazendo uma questão de ordem mas eu só quero fazer mais dois encaminhamentos e eu acho que o encaminhamento que a gente faz são encaminhamentos no sentido de encontrar uma solução você na sua consideração você colocou que diante do absenteísmo da unidade do Barro Preto constatou uma falta um baixo atendimento no período da manhã no final da tarde isso para mim concordar com uma coisa dessa com essa medida o estado a MGS alguém fez alguma campanha com os moradores com a sociedade que esse serviço está lá à disposição da população da sociedade isso é uma pergunta segundo você colocou que tomaram essa decisão porque não houve queixa se hoje houver queixa dos moradores da sociedade pelo fechamento da unidade do UAI volta a unidade do UAI se tem por exemplo o apelo o apelo a gente está colocando porque não é só fechar eu estou fechando se a proposta do governo é reduzir serviço público então tem uma lógica então não é a lógica que você falou eu estou propondo redução de unidade porque não está tendo praticamente serviço está baixa utilização baixa utilização então a gente tem que fazer a campanha conscientização porque a gente observa muito na sociedade olha talvez por falta de conhecimento eu não tirei minha identidade ainda eu não tirei ainda o meu a minha carteira profissional eu não tirei meu CPF então são vários serviços que o UAI presta e que se divulgar isso naquele perímetro que a UAI do Barro Preto hoje representa e se a sociedade fizer um apelo justificando que tem demanda que é imprescindível o retorno do serviço qual seria hoje a atitude do governo através da sua superintendência como superintendente dos Uais secretário aliás presidente eu posso eu vou ter que me retirar mas eu queria fazer uma proposta de intervenção nossa como deputado e deputadas porque o secretário ele está colocando que está fazendo uma reorganização dos serviços e que não existe uma reclamação de ausência de atendimento ou de piora de atendimento então nós temos aqui a opinião e as manifestações dos trabalhadores e trabalhadoras e a manifestação do superintendente e eu acho presidente que a gente deveria ir lá então a minha proposta é um requerimento de uma visita técnica da Assembleia Legislativa lá na UAI Praça 7 para aliás na UAI na UAI Praça 7 para que a gente possa não só conversar com trabalhadores trabalhadoras mas também com a população que vai estar lá no atendimento porque aí a gente pode ter aferir como é que está o atendimento como é que está a opinião das pessoas porque o senhor eu estou entendendo bem o secretário aqui está deixando claro que não é privatização da Praça 7 que vai manter a prestação do atendimento aliás o atendimento e nós vamos lá para verificar então a minha proposta é aprovar o requerimento e aproveitar inclusive o quórum senhor presidente que nós temos em três aqui para a gente já planejar uma intervenção o mais rápido possível e deixo também como proposta talvez em requerimento a suspensão das demissões estabelecer um processo de negociação com as associações até que seja discutido uma proposta geral de reorganização dos serviços na região metropolitana já para tem outros requerimentos mas como a deputada Marília Campos vai ter que se se ausentar da audiência nós vamos colocar em votação o requerimento que ela propôs os dois aliás vamos colocar quatro requerimentos em conversas com os deputados todos são de acordo primeiro em relação ao que o Luan colocou todos os depoimentos que o Luan colocou dos acordos dessa realidade de legislações e tudo nós estamos pedindo que essas notas taquegráficas dessa audiência sejam encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho e também ao ao direito dos consumidores porque uma vez o Ministério Público fica atento aos direitos de vocês que está previsto em lei e o direito do consumidor fica atento à sociedade pela falta da prestação do serviço esses são dois requerimentos em dois órgãos diferentes um outro requerimento objetivamente também para ao diretor ao secretário Otto Levy para que ele possa rever o realocamento a retomada do emprego de todos que foram até agora demitidos quarto e último requerimento que também possa ser aprovado uma visita técnica da comissão de trabalho e dos deputados aqui para verificar em loco a existência do serviço e qual é hoje a posição tanto do usuário como dos prestadores de serviço da UAI para essa sede os deputados e as deputadas que eu aprovo os requerimentos cada um por sua vez permaneça como se encontra aprovado os requerimentos passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para suas considerações para a deputada para a deputada e também para a deputada e também que teve uma reunião lá na cidade administrativa com a comissão mas em audiência a coisa tem não pode ser pode ser pode ser coloca aí que nós já aprovamos perfeito pessoal boa tarde mais um momento de luta ontem nosso mandato estava representado pela Daniela na reunião que aconteceu na cidade administrativa eu comentava com a deputada Marília Campos que a expectativa nossa entre uma audiência e outra é que nós conseguíssemos andar para andar caminhar ter resultados ter respostas que fossem mais propositivas eu posso estar errada mas eu cheguei na audiência e não é essa a percepção que eu estou tendo os problemas não estão resolvidos as questões não estão devidamente encaminhadas na nossa perspectiva enquanto trabalhadores e trabalhadoras eu comentava com o deputado Selim no mesmo dia da nossa audiência que foi conjunta administração pública e assuntos municipais eu apresentei um requerimento de convocação do secretário na comissão de administração pública ontem antes da realização da reunião na cidade administrativa o requerimento foi apreciado na comissão e a pedido dos deputados eles disseram primeiro vamos convidá-lo para depois convocar e assim ficou encaminhado na comissão de administração pública eu coloco presidente para sua apreciação se não seria o caso da aprovação da convocação do secretário de planejamento e gestão para que venha em audiência pública a esta casa porque ele já foi convidado várias vezes ele não vem às audiências a reunião de ontem a expectativa era que nós pudéssemos avançar então era um processo para avançar ao que estou percebendo não foi o que aconteceu então eu vou insistir deputado a seu critério se nós tivermos quórum para tanto que nós pudéssemos aprovar uma convocação do secretário porque as medidas elas são muito eficazes importantes no âmbito do que a comissão está aprovando mas é necessário que o secretário compreenda a gravidade do que está acontecendo nós estamos lidando com uma situação da demissão das pessoas da diminuição da prestação dos serviços públicos isso vai se naturalizando vai se naturalizando nós estamos há mais de dois meses com os vigilantes aqui na porta participam de todas as reuniões de comissões eles não conseguem resolver a situação e percebam parece que fica corporativo mas há menos de dez dias um diretor de uma escola aqui da região metropolitana foi surpreendido numa situação de agressão e de atentado contra a sua vida dentro de uma escola estadual então nós deveríamos estar no estado discutindo condições que melhorasse a situação de paz na escola mas também de proteção no ambiente escolar aí a secretaria vai no movimento inverso ela encerra um contrato retirando quase 700 vigilantes das escolas estaduais não sei se todos nós sabemos porque nós vivemos aqui no estado no território quantas escolas são reiteradamente arrombadas e os seus patrimônios retirados e ainda assim a secretaria não só não apresentou uma perspectiva mas retirou o que tinha estamos há mais de dois meses com essa demanda aqui na Assembleia Legislativa todos os dias escola de tempo integral a secretaria anunciou uma redução de 111 mil para 30 mil de 111 mil crianças para 30 mil crianças atendidas a partir de maio 1640 escolas para 500 escolas e a demissão de quase 9 mil trabalhadores em educação porque não vão pela diminuição do programa não há deputado ou se há é um número muito pequeno mas a grande maioria defende o programa nós falamos aqui permanentemente já fizemos audiência pública já fizemos requerimento já fizemos projeto de lei e permanece na inércia em relação à resposta do Estado então eu submeto a sua avaliação presidente se não valeria a pena uma convocação do secretário da CEPLAG para que ele venha fazer o debate público conosco para que ele venha ser diretamente porque eu também entendo o limite da direção da MGS eu compreendo o limite porque não há a autonomia para nos dar a resposta aí vem a MGS mas quem está cortando quem está privatizando quem está mandando diminuir é um pouco mais acima no sentido eu não estou querendo com isso desrespeitar porque às vezes a gente faz uma fala mais incisiva parece desrespeito a alguém não é mas a decisão de diminuir é a decisão do governo do Estado então tem que vir um secretário que represente o governador para conversar com a Assembleia Legislativa sobre isso porque senão nós podemos continuar fazendo a administração pública aprovou outra audiência aí virá a MGS estará presente os trabalhadores estarão presentes nós estaremos presentes falaremos que o problema continua que as demissões continuam e o que me preocupa presidente para finalizar este não é um processo que ficará em si mesmo porque antes de diminuir a escola de tempo integral foi dito que o programa seria mantido antes das demissões da MGS foi dito que não haveria mudança quer dizer você tem você tem posições que vão se alterando e eu não tenho dúvida de que se nós não revertermos este processo ele aprofundará e atingirá ainda mais trabalhadores de forma sempre dispersa o que dificulta a organização das pessoas para reagirem a um processo de demissão de sucateamento de fechamento de postos de trabalho então a reação ela é importante impedir que que essa situação permaneça ela é essencial não por nós que estamos aqui nesse teatro teatro no ambiente físico não para nós que estamos aqui nessa audiência pública mas impedir para um processo maior que é a continuidade dessa diminuição do Estado nós estamos vivendo com o governo do não Estado eu digo isso as pessoas se assustam o não Estado é isso é tirar o Estado o máximo possível da vida das pessoas é isso que nós estamos vivendo e nós estamos o que? há quatro meses de governo caminhando para o quinto mês em quatro meses de governo nós estamos com essas perspectivas não quero imaginar o que nós teremos em um futuro próximo por isso a resistência é importante a reversão desse quadro é importante e por isso eu deixo a sugestão presidente da convocação aqui na comissão de trabalho para que a CEPLAG venha conversar de uma forma pública para resolver o problema trazido em relação à unidade ao posto de trabalho e às demais questões dos trabalhadores aqui da MGS obrigada e contem com o nosso mandato que faz parte dessa luta agradeço a deputada Beatriz Serqueira eu vou solicitar a assessoria da casa que formule o requerimento nós estamos sem coro neste momento aqui mas até no decorrer da audiência pública nós voltamos a conversar pela aprovação do requerimento ainda não o coro que estava aqui nós estávamos com o coro com a deputada Marília Campos mas não vamos deixar de formular o requerimento se for preciso aprová-lo numa próxima reunião nós aprovaremos na próxima reunião eu quero passar novamente a palavra eu quero passar novamente a palavra para o representante da CEPLAG o senhor Itaner para que ele possa responder algumas perguntas formuladas pelos convidados para a gente poder iniciar aqui o debate com vocês presentes aqui com a palavra Itaner obrigado deputado bom o senhor questionou com relação a possíveis parcerias com o município realmente foi um momento totalmente inadequado nós começamos esta gestão com o Estado devendo todos os 853 municípios aí me foi dada a incumbência vamos tentar fazer uma parceria com os municípios para ver a possibilidade de a gente ratear despesas para manter uma uai onde tem eu fui recebido o professor doutor mas além de não me pagar se eu quer que eu aumente o meu gasto o primeiro que sinalizou positivamente foi lá em Coronel Fabriciano com a intervenção do senhor nós vamos voltar a propor realmente a parceria então o município de Belo Horizonte tem um serviço análogo chamado BH Resolve e funciona em horários diferentes das uais com relação a corte de despesas além desses ajustes foram feitos nós cortamos um contato com o Banco do Brasil que nós tínhamos que pagar para o Banco do Brasil estar dentro das uais simplesmente muito obrigado até nunca mais hoje nós revertemos o Banco do Brasil é que representa uma despesa acessória uma receita a essóia para as uais então foram medidas que foram sendo tomadas e que continuam sendo tomadas justamente e já disse uma primeira vez e volto a repetir privatização eu não vislumbro no horizonte nenhuma mais privatização de nenhuma uai as que tem hoje vão ser mantidas ainda está subjúdice o caso da uai da praça 7 que deve ser resolvido segundo as minhas expectativas até na virada da quinzena do próximo mês mas eu acredito pelas minhas convicções próprias não participei e não vi estudos mas eu acredito que a decisão vai ser favorável à manutenção da MGS na operacionalização daquela unidade e com relação aos atendimentos e só frisando existe realmente esse absenteísmo nas primeiras horas do dia e nas últimas horas do dia no período de maior pico de atendimento asuais que vai de 10 até as 16 horas todas as minhas posições de atendimento estão ocupadas justamente para evitar qualquer prejuízo à população Daniel você colocou sua consideração tudo bem mas eu acho que é essa mesa de negociação que a gente precisa ter mas quem sabe essa resposta BH resolve tem da prefeitura mas será que dentro dessa região metropolitana de Belo Horizonte dessa primeira essa grande região metropolitana não teria outras prefeituras que compõem essa região metropolitana para absorver esses trabalhadores do barro preto da UAI e levar o serviço da UAI para o município que eles têm que poderiam atender e continuar atendendo a sociedade então essa resposta que você está nos dando é em relação à prefeitura de Belo Horizonte mas a deputada Marília mesmo falou quem sabe contagem pode absorver e esses trabalhadores serem absorvidos e transferidos para prestar serviço lá em contagem da mesma forma tem outros municípios aqui que compõem não estou dizendo a realidade cada uma tem que ser estudada mas é aquela mesmo questionamento que eu fiz esse estudo foi proposto ele foi feito esse essa essa possibilidade não eu não quero fechar minha intenção do governo não é fechar eu não quero cortar serviço do povo mas para nós está muito claro que a medida mais fácil que teve foi a de demitir os funcionários e fechar a unidade do barro preto por isso que a gente insiste a gente insiste nesse encaminhamento tem muitos órgãos por exemplo eu não vou afirmar mas o poder judiciário hoje tem recebe multas de todos de vários serviços de vários processos e esse recurso pode estar à disposição do poder judiciário quem sabe o poder judiciário fala assim não em função pela manutenção desse serviço eu vou transferir esse recurso para poder para ter a manutenção então tem muitas formas da gente tentar encontrar na impossibilidade aí nós teríamos uma resposta conclusiva de todos que nós procuramos mas a princípio que eu estou entendendo pela sua consideração que eu respeito eu não estou dizendo que você está dizendo que isso é eu não estou dizendo que se trata da verdade mas só de saber que Belo Horizonte tem o BH resolve então eu não vou nem fazer um apelo de sensibilidade à prefeitura de Belo Horizonte está certo? Eu acho que não me fez entender deputado com todo respeito eu estou me referindo aqui aos serviços análogos azuais quem participou da reunião ontem com o secretário que é a maioria aqui ouviu diretamente dele que ele expandiu os horizontes da MGS antes da MGS era exclusivo prestador de serviços para o Estado e ele autorizou vocês podem me corrigir se eu estiver errado ele autorizou a MGS a buscar novos parceiros e se não me falha a memória ele garantiu que não só pode recuperar todos os os trabalhadores demitidos mas até o final da gestão dele o número que ele me falou que de 24 mil pula para 30 mil funcionários da MGS estou certo senhores? posso colocar a palavra para o presidente só para um título de esclarecimento presidente Salim e demais companheiros para não ficar algo solto no ar estivemos sim de fato na presença atual do Levi até agradeço ter recebido os movimentos sociais mas não foi assim com um tom muito satisfatório não sabe Vitanez sim obviamente ele disse isso que ele pretende aumentar o número de trabalhadores bem como também abrir a MGS para expandir a prestação de serviço para outros entes mas isso também gera um pleito nosso agora agora é muito contraditório porque a gente queria vir com uma resposta muito efetiva e propositiva do secretário de gestão do estado o alto Levi falando o seguinte atendendo o nosso pleito vou desconsiderar as demissões haja vista que eu tenho um planejamento futuro uma expectativa futura de ter mais de ter acima de 30 mil funcionários ou até 30 mil funcionários porque hoje tem 24 mil teve uma redução por causa dessas demissões de forma que ao meu ver é muito irregular ele poderia ter feito isso e não fez na realidade ele deixou solto e manteve essa palavra em mesa que aumentaria o quadro funcional da MGS então diante disso é um pleito que eu faço na mesa aqui de forma muito incisiva que é o nosso pedido que esses trabalhadores sejam recontratados tá Celinho e também só uma questão também aqui de acordo com o esclarecimento Itaner e da equipe que fez o estudo eu não posso aceitar aqui em mesa como cidadão e como representante dos trabalhadores a desculpa é da equipe técnica falar que pela absenteísmo afeta a MGS ou seja o meu entendimento é que joga a culpa no cidadão sabe essas questões eu acho que não pode ser por aí sabe isso é inítido cidadão não é culpado muitas vezes porque são vários problemas sociais que acontecem de várias ordens que fica difícil para nós querer jogar a culpa no cidadão que está ali isso daí é inadmissível e a gente não pode colocar isso na conta do cidadão porque ele não foi lá a gente pode colocar aqui a carteira de identidade aumentou para 71 reais 10 reais aí ele vai gastar de transporte que é 10 não 14 reais 7 reais e ele volta mais 71 72 reais olha o valor que isso dá e muitas vezes a pessoa não tem uma condição obrigado Landstone nós vamos entendo a posição nós estamos aqui com todo o respeito recebendo aqui o doutor Itaner mas o doutor Itaner está na condição de representar aqui a CEPAG mas vejo também da parte dele a falta também de poder de tomar uma decisão numa audiência pública dessa de falar que eu vou retomar o serviço eu vou recontratar nós temos que continuar por isso que a Beatriz Serqueira deputada já trouxe aqui o coro necessário mas que nós possamos aprovar o requerimento no sentido até do secretário poder vir e na busca de uma conciliação de entendimento de pressão a gente possa na presença dele encontrar uma saída e pela manutenção de vocês então a proposta da nossa audiência pública é justamente essa para não ficar no vazio no debate no debate no debate mas que a gente possa tirar dessas audiências públicas de todas as reuniões que vocês já fizeram até agora aqui na Assembleia possa ser um acumulado de entendimento para voltar o serviço que vocês tão bem faz para o povo mineiro então nós vamos começar a ouvir vocês do plenário eu vou ser muito rigoroso com o tempo porque nós estamos com 15 inscritos 15 pessoas inscritas e às vezes as perguntas são as mesmas se caso alguém tiver a mesma consideração a fazer que já foi feito ele pode até abrir mão mas nós vamos respeitar todas as 15 inscrições e cada inscrito terá 3 minutos para poder fazer a sua consideração está ok? os deputados que eu subscrevo requer a vossa excelência nos termos regimentais seja convocado secretário de estado de planejamento de gestão para prestar esclarecimento a esta comissão sobre a situação da MGS e seus empregados em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneça como se encontra aprovado o requerimento pela ordem presidente pessoal eu só quero justificar que nós estamos em várias frentes de batalha fazemos parte dessa de todos os encaminhamentos feitos pelo presidente Celinho mas eu vou encaminhar algumas questões relacionadas à escola de tempo integral então peço licença a vocês para estar fazendo outra frente de batalha enquanto a gente já está junto aqui nessa frente de batalha está bem? Obrigado deputada com a palavra eu quero convidar para fazer o da Marcos Xavier Oliveira 3 minutos já convido para ficar próximo do microfone professor Danilo Léo boa tarde a todos meu nome é Marcos sou representante do Cindeac e mais uma vez nós estamos aqui reivindicando nossos direitos eu queria comunicar que para vocês terem uma noção da situação que está as emissões na MGS nós estamos fazendo uma média de 50 homologações por dia isso desde segunda-feira e tem homologações agendadas até dia 2 do 5 ou seja são muitos trabalhadores a serem demitidos e a situação das demissões está fugindo até das normas da convenção coletiva hoje mesmo o doutor Helder eu recebi um trabalhador ele tem estabilidade prevista na convenção coletiva de trabalho em virtude da sua aposentadoria ele esteve lá na MGS no dia que ele foi assinar o aviso levou a documentação que comprova que ele falta menos de 12 meses para poder se aposentar segundo ele a MGS recusou receber os documentos e mesmo assim demitiu o trabalhador então ou seja a gente pede que a MGS veja essas demissões se é possível manter um trabalhador mantenha o trabalhador analise a situação do trabalhador antes de demitir outra situação que o companheiro Geraldo destacou aqui também em relação a farmácia de Minas a situação da farmácia de Minas não foge apenas as demissões dos trabalhadores há também a falta de medicamento então eu queria pedir ao deputado Celinho presidente da mesa que encaminhasse para a comissão de saúde que eles fossem até a farmácia de Minas para analisar a falta dos medicamentos que está tendo ali naquela farmácia e eu digo isso de experiência própria que meu pai ele é transplantado ele faz uso de medicamento fornecido para o estado o medicamento que ele toma custa mais de 500 reais a caixa e dá para um mês e esse medicamento está em falta há dois meses então olha a situação de vários trabalhadores aqui que recebem salário mínimo estão sendo dispensados estado não está fornecendo medicamento não está fornecendo emprego está tirando o salário do trabalhador então a gente tem que mudar essa situação e a gente tem que ouvir o governo de Minas como eu disse anteriormente na última reunião o governador recebe o empresariado brasileiro o empresariado de Minas Gerais mas se recusa a receber os trabalhadores obrigado obrigado Marcos convido para fazê-los da palavra professor Danilo Léo boa tarde pessoal eu sou professor ex-professor de ensino religioso concursado levanta a mão quem fez concurso comprou apostila na banca do concurso e não entrou com barrigada nem peixada aqui então vocês fizeram igual eu fiz peguei uma caneta de bico e entrou assim ah tudo bem então vocês são companheiros meus isso é companheiro meu vocês não entraram na peixada não não foi não foi não né aí eu estou vendo aqui pegou taxa né estou vendo aqui o jornal onde eu fui exonerado no estado probatório com mais três gente faz isso aqui para o o seu colega lá da UAI central e outros colegas não saírem demitidos também isso aqui está pressionando ele olha só eu estou aqui para os meus colegas companheiros da da FUNED os educadores não serem exonerados no estado probatório estou comendo um pedaço de pão lá em casa e um arroz e um feijão e vem cá mesmo vem cá gente e acampa nesse lugar aqui está bom pessoal como eu sou teólogo eu peço a Deus para iluminar minhas falas para não ofender ninguém está bem até o Zema a gente tem de orar para ele rezar para ele fazer as preces para ele para ver se coloca vocês lá na praça 7 agora eu não sei se vocês viram lá na praça 7 lá na praça 7 estava construindo um shopping será que vai ser shopping ali? porque eu coloco vocês lá dentro lá embaixo vocês viram isso? shopping? está lá eu estou desempregado então eu vou procurar uma vaga lá para vender sombrinha vender picolé então por que vamos colocar vocês lá? será que vai ser tudo shopping ali? outra coisa que eu não vou estender muito eu acho que deveria acho não creio que deveria ter uma frente dos desempregados pelo Zema concursado porque isso é igual o dom menor eu estou aqui para impedir mesmo ele desculpa essa é a saudade exonerar as pessoas essa frente tem que ser feita uma não seria eu entendeu? não seria eu mas assim estou vendo ontem eu fui na comissão da cultura da inconfidência o Ricardo Parreira conclui professor desculpa o Ricardo Parreira o pessoal o Múcio Bolivar foi demitido eles também estão na luta também pessoal então isso aqui não é só vocês e eu é uma coisa que está acontecendo é muito bonita é muito bonita assim é ruim para nós estão desempregados e vão fazer concurso pegar isenção porque você tem essa coisa também mas assim eu estou aqui na luta na batalha e quanto passar no concurso e não vender o picolé e não fazer as coisas aqui para me manter eu estou aqui com vocês estou com a Rádio Confidência eu estou com todo mundo obrigado obrigado professor Marcos Xavier Oliveira repetiu Vívia Antônia de Oliveira Gonçalves depois da Vívia já convido para ficar próximo Valdirene Aparecida da Silva eu poderia ter trago aqui várias palavras bonitas difíceis de falar mas o que eu vou falar é simples e vou falar pela voz de todos que estão aqui são trabalhadores concursados e pelos cidadãos também porque é engraçado eu ouvi na mídia um rapaz falar uma coisa que isso aí me tocou profundamente porque nós andamos para frente nós estávamos rumo à modernização à dignidade da população e agora estamos retrocedendo esse é o nosso sentimento estamos andando para trás está tudo aqui sem explicação não está havendo está havendo a divergência entre a MGS e o Estado não está havendo uma ligação direta cada um fala uma coisa cada um joga para o outro uma coisa o senhor Otto Levy ontem deu o seu parecer e falou que o Estado estava quebrado mas o Estado ele já vem problemático já de muito tempo já que se ouve falar e que se comenta também e eu digo para vocês francamente aonde isso vai parar porque vamos continuar retrocedendo é isso cadê a dignidade do cidadão era o mínimo que se pode oferecer para o cidadão e se nós se nós já estávamos lá trabalhando fazendo um serviço excelente para que tirar a gente de lá se a gente prestava um serviço digno se a gente estava lá atendendo a todas as necessidades dos cidadãos para que inventar história que é dívida que é isso que é aquilo sendo que o cidadão está pagando seus impostos ele está colocando a roda para frente agora vamos retroceder quer dizer vai vir de uma vai prejudicar o Estado inteiro por conta de caprichos não porque nós temos que tirar essas pessoas para que eu acho que não está havendo aí uma uma comunicação direta não está havendo aí uma resolução então nós não estamos entendendo o que está acontecendo a incoerência está aí muito grande porque não vai adiantar retroceder então está nas mãos de vocês que é da MGS do Estado está na mão de vocês fazer valer fazer o que tem que ser feito não vamos voltar para trás não Obrigado Vivian Valdirine Boa tarde a todos meu nome é Valdirine veio da cidade administrativa há oito anos e sete meses prestando serviço de gassonete fomos reunidos na semana passada na quarta-feira pegos de surpresa durante o final de semana reunidos na quarta-feira na sala de reunião onde levamos a maioria eu e meus colegas garçons e gassonetes e colpeiros aqui presentes levamos um mês a 40 dias para poder entrar na empresa e fomos dispensados como nada em 15 minutos nós fomos dispensados em 15 minutos eu prestando serviço há quase nove anos eu tenho colegas que prestou serviço há 15 anos fomos dispensados em 15 minutos eu levei dois meses para conseguir entrar até eu reunir papelada fazer exame fazer isso fomos dispensados com seu mínimo de respeito e dignidade com as nossas pessoas eu não entrei de graça eu não entrei de carona eu entrei de concurso e paguei para estar lá dentro então eu não acho justo eu sair da forma que eu saí eu não acho justo ser jogada fora como um nada eu sou uma pessoa eu pago imposto eu trabalho eu compro e pago então o Estado a MGS deveria ter o mínimo de respeito para conosco o coração então eu venho aqui pedir por vocês o mínimo que alguém olhe por nós é uma classe pequena um assalariado porque pagar conta do Estado com gente que ganha dois mil reais gente pelo amor de Deus com gente que ganha mil reais que dia que dia que um assalariado de novecentos e oitenta reais paga a dívida do Estado que dia que alguém como eu que ganha dois mil cento e sessenta reais vai pagar a dívida do Estado eu queria que alguém me explicasse e me falasse a verdade como que eu com o salário que eu ganho as meninas copeiras aqui que ganham mil e quarenta reais paga a dívida do Estado o senhor me desculpe a pergunta eu gostaria só de deixar uma pergunta para o pessoal do MGS ou se o senhor puder me responder por que que demite concursado e mantém os RAs que ganham salários altíssimos que não cagaram você entendeu os RAs a maioria ganha salário acima de oito dez doze quinze vinte mil reais que tem um portal tem um portal falsamente transparente que dá para qualquer pessoa ver o salário mínimo mais ou menos que o senhor vê lá de gente que é R.A. é de vinte a vinte e cinco mil até trinta mil reais lá dentro tem eu ganho dois mil cento e sessenta reais as copeiras ganham mil e poucos reais demitidos para pagar a dívida do Estado de Minas Gerais muito obrigado obrigado Valdirene convido para fazê-los da palavra Helena Nara Coelho de Souza já imediatamente próximo Isaías Demora Oi gente boa tarde meu nome é Helena muito bom ver isso aqui cheio de trabalhador eu sou do diretor estadual da Unidade Popular pelo Socialismo é um partido que vem sendo construído vem sendo construído por diversos movimentos sociais entre eles o movimento de luta de classes que está aí na luta com vocês e eu vim aqui para deixar a seguinte reflexão para a mesa para os representantes que estão aqui que é o seguinte desde que começou essa audiência eu vi gente falando dos efeitos catastróficos que vai ser o fechamento dessas voais para o povo o povo vai perder com isso o cidadão que precisa do serviço os trabalhadores a família dos trabalhadores a economia eu quero saber quem é que vai ganhar com isso e aí eu tenho alguns palpites naquele vídeo que o pessoal mostrou ali não dá não dá para ver a cara do pessoal não mas eu aposto que aqueles empresários ali estavam com um sorriso de orelha a orelha porque a privatização desse serviço que a MGS presta hoje significa enfiar dinheiro no bolso de empresário para explorar trabalhador então hoje o serviço que vocês prestam que é um serviço muito bom que o que tem de problema é o sucateamento que o Estado provoca ele precisa ser mantido então aqui eu vim deixar esse recado em solidariedade enquanto tiver trabalhador na luta a gente vai estar junto muito obrigada obrigado Helena Isaías Moura já passo a palavra convido para fazer uso da palavra Renato Campos Amaral boa noite a todos boa tarde desculpe eu gostaria de dizer eu gostaria de dizer a todos aqui presentes que como todos eu fui mandado embora na verdade eu fui mandado embora por justa causa pela CEGUAI muitos sabem disso pela anuência do senhor Itaner tão somente porque eu ousei simplesmente a falar com a Lohane numa plenária dando um pitaco falando sobre a segurança pública passaram-se alguns meses eu fui mandado embora fiz a demanda tentaram conciliar comigo e eu não quis nada mais porque eu disse que havia várias irregularidades como diz no direito inaudito altera a paz ninguém me ouviu e eu fui sumariamente mandado embora sem ouvir nada o que me constrange é que estão aqui vários vários trabalhadores aqui que estão doentes com tanta perseguição com tanta coisa que acontece assédio moral e ninguém fala nada aqui aqui tem aqui aqui tem aqui um e-mail que foi mandado e vários outros tentando conciliar sabe por quê? porque essa casa aqui tem um decreto 47.568 me corri se eu estiver errado que se eu não a não aceitação de uma conciliação a senhora Lohane Andresa ela seria julgada por essa casa o que que acontece até hoje a ouvidoria não a ouvidoria não a controladoria não me chamou tentaram me frear o presidente da CEGUAI falando que demandas internas teriam que ser resolvidas internamente senhores quem trabalha na praça 7 alguém é ouvido para a senhora Lohane Andresa? é ouvido? ninguém nos ouve o que eu proponho aqui a vontade da maioria da minoria não pode prevalecer sobre a minoria a minha orientação aqui é que o senhor Itaner e a senhora Lohane Andresa saiam do palco de atuações porque nós só temos perdido com esse povo ela, ele, eu, ele são fechados eles não deixam só eles existe o mundo deles que eles não falam nada simplesmente resolve manda um pai eu tenho 54 anos eu já pedi meu pedido de aposentadoria e ouço na minha vida manchada com a coisa que não foi feita me julgaram para uma situação que eu ganhei na MGS nas três instâncias eu dei um banho na MGS como é que você traz algo como está escrito aqui falando sobre a minha ficha funcional inaudita ao terapar não me ouviram não me ouviram e agora obviamente eu estou buscando reconhecimento da justiça porque eu entendo quando você não deve nada não tem nada que ficar na sua folha e eles fizeram isso e me mandaram sumar a mente muitos dos senhores aqui vão receber eu fui ficar com os altos eu vou receber 974 eu acho um absurdo isso não tem uma advertência naquela hora e todo mundo sabe da expertise para trabalhar vários cursos na área e hoje eu vejo isso aqui como é que eu vou chegar para minha esposa para minha filha até hoje eu não falei porque eu fui mandado por justa causa conclui não, eu quero só agradecer essa oportunidade e falar que a MGS é um palco de justiça eu na minha concepção o senhor Itaner e a senhora Lohane e a senhora Landresa e todo aquele pessoal deveria sair e dar justa só para finalizar a Reis e Lugares de Bendigo Bendigo e Lugares de Reis Obrigado Isaías Renato Campos Amaral convido para fazer ficar próximo convido para ficar próximo ao microfone Guilherme Souza Miranda Drummond Renato Campos Amaral Boa tarde a todos e todas queria agradecer o espaço mais essa audiência eu queria levar também algumas reflexões e algumas discussões queria que a mesa comentasse posteriormente no vídeo em que o Zema apresenta dizendo que vai privatizar a MGS esse vai ser inclusive foi motivo de bênçãos para os empresários que já pensaram nas cifras que ganhariam posterior a isso ele disse também que não andaria a pé que ele andaria a pé que ele é um governador diferente que ele anda a pé e etc queria saber então porque que o helicóptero ontem buscou o vice governador num spa com dinheiro nosso com dinheiro do estado de Minas Gerais queria perguntar também porque o Zema deu carona para o presidente da FIEMG no avião do estado no mês passado então quer dizer gastar com os aviões pode agora para cortar tem que fazer demissão então esse absurdo a gente não pode deixar passar em branco queria também dizer que de fato tivemos ontem na reunião com o Otto Levy secretário de planejamento e gestão e ele nos disse que o governo de Minas Gerais paga 8 milhões por mês para o Minas Arena administrar o Mineirão por que que o Branco não corta disso? porque quando a gente perguntou o impacto do corte do fechamento da Uai Barro Preto ninguém respondeu e não veio com nenhuma planilha dizendo quantos milhões de reais e eu com certeza já posso dizer que não foram 8 milhões de reais que foram investidos no Estado com o corte da Barro Preto pelo contrário a gente continua gastando esse dinheiro para a manutenção do Mineirão ou seja a gente ainda continua gastando muito dinheiro e tem muito lugar para cortar que não seja nos trabalhadores que ganham mil reais novecentos reais mil quinhentos reais mas como disse a companheira aqui tem os recrutamentos amplos que a gente pode cortar inclusive desses tem inclusive os royalties do Nióbio lá de Araxá da terra do Zema que o nenhum porcento vai para os cofres públicos tem inclusive a mineração que faz mortes no Estado que faz as veias do nosso Estado continuarem abertas mas continua aí ganhando dinheiro todo na Vale na Ângulo etc então eu queria também dizer o seguinte nós conseguimos aí foram os trabalhadores organizados com o apoio inclusive do Celinho não deixar fechar o ai coronel Fabriciano e isso foi uma vitória muito grande e foi por quê? porque ficou evidente que o fechamento da Uai coronel Fabriciano não faria nenhum impacto real na Folha do Estado assim como não vai fazer o fechamento da Uai Barro Preto assim como não vai fazer as demissões na Uai Brasca 7 assim como não vai fazer as demissões da limpeza lá na Funed das companheiras que trabalhavam no laboratório da Funed limpando inclusive o laboratório de um lugar que faz remédio para o Estado de Minas Gerais demitiram aquelas pessoas que fazem aquela limpeza e deram inclusive desvio de função para as serventuárias limparem um banheiro e limparem um laboratório é isso que está acontecendo em Minas Gerais está acontecendo ainda a demissão de 212 pessoas no Ipseng então está demitindo inclusive faxineiro limpeza no Ipseng ontem tivemos uma reunião lá com o Otto Levy não foi servido nenhuma água nenhum café nada a nada mesmo eu posso dizer nem que foi pão e água a reunião não teve nada porque demitiram todos os copeiros todos os garçons na cidade administrativa esse absurdo não pode continuar essas demissões não vão resolver o impacto da folha do Estado pelo contrário vamos discutir então a isenção que o Estado faz às grandes empresas quanto que as grandes empresas estão devendo ao Estado tem onde cortar não vem colocar na culpa dos trabalhadores que fazem esse Estado funcionar o desastre o caos que esses governantes querem empobrar nós porque na verdade não existe isso existe a opção de governo vou cortar onde eles querem cortar na carne no salário dos trabalhadores e eu queria também aproveitar esse espaço para dizer uma saudação a todos aqueles que lutam eu queria parabenizar todos aqueles que estão aqui hoje nessa audiência que tiveram na última audiência que tiveram na primeira manifestação que nós fizemos nesse ano lá no dia nos dias 1 de janeiro primeiro de janeiro na posse do Zema e a gente já estava em manifestação contra a privatização da Praça 7 no final do ano passado em manifestação nós estamos em luta há meses pelo simples direito de defender a dignidade conclui não é isso para concluir só a dignidade a gente não quer mais nada a gente só queria a dignidade humana e o direito ao trabalho é só isso que a gente queria e queria inclusive dizer que esse espaço que a gente está aqui é a segunda audiência fomos muito bem recebidos por vários parlamentares temos uma lista de vários parlamentares que apoiam a nossa luta agora só isso não dá conta nós também estamos na justiça nós também vamos entrar na justiça já estamos entrando com vários casos nós também precisamos fazer uma greve geral nessa empresa se não tiver uma greve geral na MGS vai parecer que o nosso serviço não é essencial como disse o Otto Levi ontem na reunião ele disse que os trabalhadores da MGS não fazem o serviço essencial ele disse que não faz então vamos mostrar para ele onde nós estamos 24 mil pessoas em Minas Gerais fazem o serviço essencial para concluir realmente como o dia disse suspensão das demissões de caráter imediato reintegração imediata dos trabalhadores da MGS que foram demitidos a gente precisa começar um canal de diálogo para discutir alternativas com a empresa inclusive nós da associação as entidades de base se colocam aqui para poder estar atentos vamos conversar com a MGS vamos ver o que dá para fazer tem muita gente querendo ser mandado embora e não vai então vamos discutir a demissão voluntária nessa empresa e para concluir hoje teve uma ocupação de trabalhadores de moradores de ocupação em Belo Horizonte lá na prefeitura de Belo Horizonte a gente estava acompanhando aqui em paralelo a essa audiência vários desses trabalhadores estão reivindicando água na sua ocupação luz na sua ocupação e a resposta disso foi a prisão de três lideranças do Leonardo Perix que é presidente da Unidade Popular da Poliana Souza que é da Coordenação Nacional do Movimento Bairros, Vilas e Favelas e também da Maura que também faz parte do movimento a gente acha um absurdo criminalizar quem luta porque esse governo e essa situação que impõe aos trabalhadores e pisam nesses trabalhadores nós só temos uma opção que é lutar esse direito essa dignidade da luta de manter a cabeça erguida ninguém vai nos tirar nenhuma prisão nenhum lugar pelo contrário a luta está aumentando cada vez mais e nós vamos construir uma greve geral nessa empresa vamos convidar para fazer uso da palavra o Guilherme e logo depois do Guilherme já convido para ficar próximo Maria Aparecida Salvador Coelho muito obrigado presidente boa tarde gente aqui eu queria da última vez eu fui corrigido então vou dirigir a pergunta do senhor para poder perguntar o senhor Itaner o senhor falou sobre a questão da pesquisa do Banco BDMG que ainda não foi que foi concluída agora o estudo está sendo concluído mais uma mentira da senhora coordenadora Lohane que veio falar com a gente que já tinha sido feito a pesquisa e que a MGS era mais viável mas que a gente tinha que ralar mais isso antes de eu ser mandado embora e eu estou falando porque foi ela e a senhora Talita entendeu coordenadora que virou para a gente assistente de coordenação que virou para a gente falando não foi feito e que a MGS é viávelmente melhor economicamente então a gente trabalhar mais porque a PPP está vindo está vindo e o chicote rolando bom mais uma mentira da Lohane segunda coisa sobre a questão das senhas que o senhor está falando sobre a questão do pessoal que não vai pelo contrário vai muita gente o problema é que é barrado e aí eu falo para o senhor o seguinte às vezes é falta o senhor ir lá na UAE porque muita gente é barrado na recepção entendeu e não chega no seu posto como por exemplo passaporte outras identidades tal tal tem uma média de tempo de duas horas aí a pessoa atrasa no trânsito alguma coisa acontece chega mas ela está lá na UAE só que aí ela tem que enfrentar uma fila não tem informação e aí nessa brincadeira ela perde o agendamento porque o agendamento é de oito em oito minutos então de outro serviço então perde-se sim as pessoas vão vão lá na UAE e perde essa questão da senha além de ser barrada essa questão da senha que ser canceladas e tal o que mais sobre a questão do sábado você falou assim a Marília Campos as pessoas não só da região metropolitana mas também do interior perdem vários serviços que não são feitos em outras UAE como passaporte registro de arma e entre outras coisas então essas pessoas perderam e pessoas que trabalham durante a semana perderam o sábado aí você vai falar comigo que realmente o pessoal não vai mas é igual o supermercado tem hora que tem tem dias que as pessoas ali aquele horário não atende mas na maioria das vezes eu trabalhando lá sete horas já estava lotado entendeu e outra coisa a médica o senhor falou de mil e quantos atendimentos mil e quatrocentos atendimentos na na praça 7 é quatro mil que o senhor falou então o senhor me explica porque o pessoal está me falando da UAE praça 7 que a doutora Longhane foi lá parabenizar todo mundo porque ela conseguiu fazer com a quantidade de pessoas que estão lá agora sete mil atendimentos está tendo uma bulagem de então de senha deve estar sendo emitido sem sem ser feito serviço entendeu porque eu acho interessante ter intervenção e não seja só um dia não eu acho que intervém a coordenação durante um ou dois meses lá e sem avisar não não pode ser avisado fica lá a assembleia faça uma força tarefa que fique lá na praça 7 e coordene deixa a coordenação fora não sei se pode ser possível e faça deixe o atendimento rolar vamos ver se não vai rolar os atendimentos se são 7 mil se são 4 mil como é que são feitos os atendimentos porque pode ser que seja o bolado do sistema bom sobre a questão a MGS estava lá no quadro lá dela antes das emissões que estava lá parabenizando por ter um bilhão de faturamento que ocorreu caramba foi só ter as emissões que cortaram isso da tela e do site bom é complicado outra coisa eu acho interessante buscar só para concluir o pessoal está falando da PBH tem concessões de serviços do serviço federal para o estado igual é na praça 7 tem a polícia federal que faz lá na UIC a casa do estado poderíamos ver então com o prefeito de Belo Horizonte talvez para colocar então abrir a Barro Preto sendo a prefeitura coordenando ou pela BH resolve abrindo isso porque é o seguinte eu acho interessante o seguinte quando você está no supermercado está aquele monte de caixa vazio mas você não sabe a hora que tem pico então é muito fácil eu falar assim tem esses horários realmente pode ser que tenha mas tem dia meu amigo que quando lota eu estou recebendo aqui o pessoal falando que o pessoal fica lá é muito fácil falar assim o pessoal está tendo abstinência mas aí eles param de emitir senha aí fica fácil atender deixa o cara esperando 2, 3 horas para emitir senha igual ao banco aí quando deu 7 horas atende até poucas horas eu atendi todo mundo hoje mas ficou um monte de gente sem atender porque não recebeu senha aí fala estou conseguindo atender bom é outra coisa só queria concluir gente eu estou aqui com a minha carta aqui da Caixa Econômica é o meu fundo de garantia de 9 anos está aqui de fevereiro 13.300 só uma reflexão 13.300 até hoje vamos por junho 13.500 cara 9 anos 13.500 ia fazer 10 anos agora 13.500 no fundo de garantia quer dizer que um cara que trabalha como comissionado e ganha seus 35 mil vamos supor que ele tenha tirado da receita lá do leão 26 mil líquido eu tenho que ficar 20 anos trabalhando para conseguir o que o cara ganha no mês no meu fundo de garantia poxa é um absurdo então não eu só quero concluir o seguinte há outras possibilidades entendeu eu acho que tem como ter os estudos as realocações e eu peço uma reivindicação senhor Celinho só como que seja aprovado então que não tenha mais concurso na MGS que então os próximos lugares que eles conseguirem alocar seja prioridade das pessoas que estão aqui entendeu que foram demitidas tá bom muito obrigado obrigado Guilherme nós vamos convidar agora a Maria Aparecida eu flexibilizei gente no tempo dos dois últimos foram cinco minutos mas a gente tem que ser rigoroso com o tempo porque o horário já está ficando avançado e aqui tem limite também de um horário para colocar a audiência mas vamos continuar ouvindo eu quero dizer Guilherme na sua fala na sua preocupação acho que serve para todos a visita técnica que foi aprovada eu acho que é muito importante você relatar o que você está colocando essas infrações essas desrespeito da legislação as notas destaques gráficas serão encaminhadas ao Ministério Público mas preparem todos esses dados no momento da visita técnica vocês informam a nós parlamentares que está acontecendo que isso também pode ser muito mais importante na construção de uma iniciativa para uma decisão favorável pela retomada do serviço tá ok vamos lá Maria Aparecida Salvador boa tarde eu queria saber com essa economia que o senhor Zema está fazendo onde ele vai empregar o dinheiro público sendo que ele está fazendo redução de serviços essenciais e porque nós fomos treinados aqui todo mundo é treinado somos exímios para fazer carteira de identidade carteira de trabalho seguro desemprego passaporte CPF tal isso vai passar agora para cartório fazer porque que não nos usa é em algum momento o senhor Itaner foi na unidade do Barro Preto e disse todo cheio de pompas e circunstâncias que a gente da UAI Barro Preto estava seguro que não iria acontecer nada que era muito provável que a UAI praça 7 seria virasse PPP mas nós não né porque o fechamento porque o fechamento não nos deixaram por exemplo eu estou para aposentar não não comentaram que a gente ia ser mandado embora eu não tive a oportunidade de ir no INSS agora MGS não aceita mais nessa planilha que o senhor Itaner colocou esses dados 1400 e não sei quantos é só agendamento né porque o que tinha de encaixe não está escrito são vários né não é isso isso é a respeito do trabalho no sábado quando a gente passou para oito horas nós a UAI praça 7 continuou trabalhando aos sábados né aos sábados quando a gente trabalhava eu garanto que a UAI praça 7 era o lugar onde os filhos as mães levavam os filhos que trabalham estudam a semana inteira né era férias e sábado onde é que eles vão agora foi comentado alguma coisa de comentar com o cidadão passar informar o cidadão por exemplo carteira de identidade validade 10 anos né cidadão não sabe tem cidadão que é lá carteira M de 1979 aquela desse tamanzinho ó tem que ser informado só isso obrigado Maria Aparecida convido pra fazer os da palavra Graziella e após a Graziella já convido Salim Moreira é isso Salil aqui tá Salil Salim Salim Boa tarde a todos gostaria primeiro de agradecer por fazer parte junto com vocês ainda ainda eu estou no meu trabalho exercendo as minhas funções eu trabalho na cidade administrativa e gostaria de pedir aos deputados também que façam uma visita lá porque a gente não sabe dessa realidade do que que tá acontecendo porque assim como vocês a gente às vezes tem notícia no final do dia que um colega foi retirado do seu trabalho do seu ambiente de trabalho olha eu tô vendo meus colegas ali e o que que acontece também tem funcionário que tá desmaiando porque fica sabendo por aviso de telefone que vai fazer uma modificação principalmente na área da saúde em que a frente da MGS é muito grande e são coisas de grande responsabilidade eu por exemplo trabalho no Nages no Núcleo de Atendimento à Judicialização e lá eu trabalho com 13 macros regionais e nessas regionais todos os funcionários também são MGS são frente MGS e esses funcionários também estão com medo porque eles vão pra trabalhar mexendo com saúde mexendo com paciente infartado com AVC paciente morrendo e também agora tem mais uma preocupação sabe o que que é? se vai terminar o dia a gente chega na cidade administrativa gente eu tô pedindo como um apelo tá? pros deputados irem lá a gente tem com medo de passar o crachá sabe por quê? porque quando a gente bate o crachá lá pode dizer que você não faz parte mais então é um absurdo é uma falta de respeito a gente tá aqui é pra somar esforços junto com o Estado se tem algum problema se tem algum problema de verba vamos resolver vamos tentar vamos negociar vamos tentar nós estamos aqui é pra isso mas não pode deixar desse jeito são funcionários são pessoas são vidas famílias e não tá sendo importado a gente é um número nós somos números não quer saber o que você fez ou o que você representa dentro do Estado não adianta nada eu ficar sofrendo buscando vagas a gente tem sofrimento na ponta sendo que a gente não é valorizado não é respeitado então eu peço por favor também pra inserir dentro dessa pauta porque como eles estão pedindo também o encerramento das demissões que também faça uma visita lá no meu andar décimo quarto décimo terceiro faça uma visita na cidade administrativa conversa com os funcionários da MGS dentro da sua frente de trabalho vê o que ele faz o que ele contribui o Renato falou das demissões voluntárias a gente é impressionante eu sentei eu fiz um concurso público eu entrei dentro da MGS legalmente e eu não posso sair como desrespeitada da forma que eu estou sendo então eu peço por favor se possível eu vou colocar dentro desse requerimento a visita dos deputados lá pra dar uma olhada pra sentir de perto o que está acontecendo com a gente lá obrigado e eu sou muito a favor de uma greve e eu sou muito a favor eu gostaria de registrar aqui que eu sou muito a favor de uma greve pra que a gente possa ser visto pra gente ser visto obrigado Graziella Salim Moreira boa tarde senhoras deputadas membros da mesa boa tarde companheiros eu tenho são três coisinhas só que eu gostaria de falar primeiro o seguinte uma das nossas colegas foi proibida pela nossa coordenação ao psicólogo que não tinha banco de horas a senhora aparecida salvador que aqui está ela foi proibida pela coordenação de um psicólogo que não tinha uma outra coisa eu gostaria de perguntar a essa mesa inclusive dirigindo o senhor Itaner que ele falou que não tem fila que são dois minutos de espera eu gostaria de perguntar aos meus colegas dos barro preto quantas vezes eles chegaram lá cheio de gente e os requerentes reclamando com a gente se tem agendamento porque eu estou 40 minutos esperando porque eu estou aqui 50 minutos e sobra para os funcionários não são para eles que não estão lá para dar a cara e sempre que falava vem aí o senhor Itaner vem aí não sei quem da CEPLAG o agendamento era fechado chegava a unidade e a unidade estava morta parece que foi até armado para falar assim não tem atendimento e gostaria de falar uma outra coisa também a unidade barro preto ela aplica prova de legislação ela faz carteira de identidade coisa que o BH resolve não faz eu para estar na unidade barro preto eu fiz curso no DETRAN para aplicar a prova de legislação fiz curso na CADEPAL para fazer carteira de identidade fiz curso no Ministério do Trabalho para fazer carteira de trabalho para ganhar o que? no meu salário líquido mil cento e trinta reais e eu gostaria de saber quanto que ganha um secretário quanto dá para pagar um secretário o pessoal da Praça Cé da OI Barro Preto que são noventa e quatro funcionários e fazem em média seis mil carteiras de identidade por mês agora fala que é mil atendimentos por dia oitocentos poxa chega né muito obrigado só isso obrigado Salim convido para fazermos da palavra Adriele Reis logo após Adriele o último Felício Metroviário BH Felício está aí? está Adriele boa tarde senhor presidente a quem cumprimenta a todos que acompanham a mesa boa tarde companheiros colegas de trabalho eu também sou da MGS demitida bom chega mais próximo do microfone aí excelência o meu requerimento é voltado ao senhor Elter bom eu sou advogada fiz processo seletivo acho que é importante mencionar eu passei em segundo lugar e fui alocada na SES e eu fui demitida nestas ondas das demissões e muito me admirei quando eu cheguei próximo a MGS fiz um requerimento perguntei a ela a possibilidade de me realocar no setor jurídico haja vista que o concurso que eu fiz e também no contrato que eu assinei havia essas possibilidades tanto de trabalhar no terceirizado nos contratos quanto no próprio setor haja vista que o único cargo comissionado de recrutamento amplo deveria ser tão somente do senhor que está sentado aqui e eu como eu sou uma pessoa sou advogada eu fui no mistério público de contas encontrei uma procuração da MGS em que constava vamos colocar em dez nomes de procuradores advogados sendo que cinco deles eram cargos de assessor um era auxiliar administrativo e eu falei nossa eles estão me demitindo e mantendo pessoas do recrutamento amplo não é moral não é ético e assim por isso que eu fiquei grandemente eu fiquei super super fiquei assim estarecida até com esta questão então o meu requerimento ao senhor presidente é que não tão somente quanto a SESC vocês possam ir a própria MGS e questionar os cargos comissionados de amplo recrutamento porque eu acredito que se por hipótese se fosse mesmo legítimo as demissões quantas pessoas poderiam ser mantidas se primeiro eles cortassem as pessoas que tem provimento de amplo recrutamento agradecido a SESC obrigado Adrieli Felício Felício Metroviário está aí? não não compareceu terminadas as inscrições tem uma pergunta a pergunta é da Norma Lúcia de Oliveira Furtado ela é do cargo administrativo e trabalha na instituição farmácia de Minas ela pergunta já que a MGS me demitiu podia então pagar a minha insalubridade que o processo já tem mais de dois anos ganhamos em todas as instâncias observação já que estou desempregada pelo menos me ajuda a pagar minhas contas isto é a Norma Lúcia que registra a coisa nós vamos passar agora para as considerações finais eu indago aos convidados para quem achar gostaria então nós vamos fazer as considerações finais já passando a palavra para o Ladstone obrigado senhor presidente obrigado a todos pelas intervenções importantes é os companheiros aqui hoje trabalhadores é serventuários servidores públicos de uma empresa do estado de Minas Gerais me chamou muita atenção é o descaso realmente da falta de critério para a demissão de cada trabalhador um trabalhador ali que veio aqui me desculpa não lembrar teu nome mas me fiquei muito comovido com o seu posicionamento porque é uma bandeira do Sintel MG lutar contra o assédio moral e contra esse tipo de gestão abusiva que quando o trabalhador relata que ele tem um superior eárquico que muitas das vezes está lesando ali a dignidade do trabalhador prejudicando o ambiente de trabalho prejudicando o psicológico daqueles trabalhadores que lá estão e acaba culminando na prestação de serviço ruim porque o trabalhador acaba sendo induzido ao erro para poder justificar uma medida disciplinar eu queria deixar isso registrado seu presidente que na fala desse rapaz é importante a gente resgatar dessa audiência e buscar realmente um posicionamento mais efetivo para que ele não seja prejudicado porque ele expôs a presença dele e ele tem a questão dele pessoal também atingida a honra dele pessoal está sendo atingida por um tratamento muito artificial e que não foi tratado dentro do complice ou dentro de uma ovedoria que por sua vez pode estar até comprometida por sinal outro fato que também quero colocar aqui ressaltar também foi da colega advogada cadê ela está ali as questões dos comissionados olha para você ver a gente tem que são todos concursados aqui e não está dando o respeito mínimo para esses trabalhadores para esses servidores públicos que não são qualquer um que estão na linha de frente do estado então ela teve a dignidade de vir aqui e questionar o porquê então faço um apelo para essa mesa também um requerimento a ter um coro com o nosso deputado para que ela também seja reintegrada no quadro da MGS e a questão toda queria agradecer a todos e fazer um pleito para todos os trabalhadores da MGS rumo à greve geral obrigado uma palavra para as suas considerações finais nós temos que ter observação Geraldo Neres Francino bom já me apertaram no tempo aqui eu tinha muita coisa para falar vou tentar ser breve eu queria por exemplo falar que o governo de Minas Gerais além dessas demissões da MGS ela pretende com isso tirar 5 mil ticket alimentação no valor de 400 reais onde prejudica o comércio e naturalmente vai causar desemprego mais à frente nós temos aqui as questões das PPPs foi colocado por senhor Itaner e o senhor Otto Levy uma grande dificuldade de revogar essas PPPs por quê? porque elas são de 2013 mas eles não vêem dificuldade nenhuma de revogar o contrato de trabalho de pessoas que começou a trabalhar na MGS em 2005 2005 é anterior a 2013 não tem dificuldade então sempre que se tratar de trabalhador é simples vão descartar certo? qual que é o prejuízo para o Estado? nenhum trabalhador não faz parte do Estado na concepção do senhor Itaner e do senhor Otto Levy pois é foi colocado pelo senhor Otto Levy e pelo senhor Itaner que eles estão tentando eles vão tentar arrumar convênio com prefeitura isso não é verdade isso não é verdade primeiro eles demitiram depois eles vão fazer essa tentativa tanto não é mentira que aqui na mesa a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte me ligou porque ficou sabendo dessa dificuldade do pessoal da MGS para a gente fazer lá também a audiência pública se eles tivessem procurado a prefeitura se eles tivessem procurado a prefeitura a Câmara Municipal outros órgãos para fazer esse convênio eles não estariam me ligando eles já tinham feito isso por lá mesmo então também não é verdade eu perguntei para o senhor Otto Levy e ele disse não nós vamos fazer eu falei senhor Otto mas primeiro nós vamos demitir as pessoas e depois nós vamos arrumar as vagas para quem seriam essas vagas ele não respondeu as PPPs tem algumas pessoas aqui talvez ainda não saibam a única forma de uma PPP ganhar no valor da planilha de custo da MGS é escravizando o trabalhador o trabalhador da Uai Venda Nova que o senhor Itaner citou aqui ele ganha 700 reais por mês um pai de família não comporta não suporta ganhar 700 reais então quer dizer essa outra coisa grave não tem nenhuma PPP que é do estado de Minas Gerais todas as PPPs que entraram no estado de Minas Gerais é de outro estado portanto o dinheiro vai sair de Minas Gerais nós vamos tirar o dinheiro do trabalhador e vai para fora e se esse empresário sabe que aqui está essa terra arrasada ele vai colocar o dinheiro dele fora do país que é mais grave ainda mas é simples na planilha foi sugerido aqui que faça uma visita na Uai para a Sassete uma sugestão maravilhosa mas nós temos que entender que através da senha da marcação de senha pode ser manipulado se eles marcar 100 senhas agendar 100 só vai ter 100 pessoas lá agora absurdo maior do que isso aqui são os números que o senhor Itané apresentou os números que ele apresentou aqui é absurdo se tratando do estado se fosse uma empresa privada não tinha problema mas a Uai para a Sassete é obrigada a ficar cheia ela não pode ter uma estabilidade de funcionamento para que o cidadão seja bem atendido com conforto se ela não tiver lotada está errado os números que ele colocou 4 mil e poucas pessoas na Uai para a Sassete 4 mil e poucas lá na Barro Preto mil e poucas pessoas esse número aí nenhum nenhuma dessas pessoas inventou esse número e são dados deles mesmo agora eles resolveram mudar por que que mudou e pode provar que os dados são esses por que? porque manipula a senha fala agora nós vamos liberar pouca senha vai longe vai cair o atendimento nós somos trabalhadores ganhamos pouco mas nós não somos burros não não somos burros não eu queria aqui para encerrar para encerrar eu queria que essa casa aqui observasse devido o tempo reduzido de fala nós tivemos que ater muito a falar das Uais mas são mais de mil pessoas já demitidas essas pessoas demitidas o senhor o senhor Itané colocou que o senhor Otto Levi até no final do mandato dele ele vai conseguir essas vagas mas as pessoas vão ficar sem receber até lá e até lá não tem reintegração as pessoas tem que fazer novos concursos e aí eles vão ter 14 mil concorrentes que é o número de pessoas desempregadas que tem hoje no estado de Minas Gerais infelizmente tem que concluir mas tinha mais argumento aí obrigado obrigado Geraldo só para deixar todos informados nós estamos sendo bastante democrático nós já estamos com 3 horas e 10 minutos de debate graças a Deus ouvindo todo mundo né então a gente está fazendo o máximo né mas eu acredito que se a gente precisar vai ficar até 24 horas aqui né desde que desde que reabra o barro preto e retoma todo mundo dos lugares vamos lá nós vamos ouvir agora o Luan Henrique as minhas considerações finais serão breves primeiramente eu gostaria de agradecer ao presidente Celinho Betão Elismar primeiro eu gostaria para finalizar analisar o envolvimento para que o governo né analise realmente se o Zema para que ele tenha mais envolvimento com o sindicato né com o sindicato patronal e se há dentro do regimento interno da audiência pública um requerimento para a CPI é o segundo também eu gostaria o presidente Celinho ver a possibilidade numa próxima audiência o prefeito Calil está presente porque lá no BH Resolve não são todos os serviços que lá fazem que a unidade Uai para C7 e o Uai Barro Preto faz então eu acho que ele também é uma uma pessoa muito importante estar na próxima audiência eu gostaria também dizer ao Itanê para que ele refletisse justamente a gestão das Uais porque com relação a sua luta de permanecer com a MGS dentro do modelo Uai para C7 e entre outras Uais isso é nítido isso eu não tiro a sua razão mas que você reveza muitas coisas da gestão das Uais porque muitas coisas que hoje as pessoas estão insatisfeitas os empregados estão insatisfeitos é por causa da má falta de conhecimento e da má gestão das unidades e outra coisa também é a realocação também dos funcionários da Uai para C7 é o meu apelo porque muitos casos foram a reintegração na verdade porque muitos casos foram feitos de forma injusta então gostaria de pedir ao Helder que olhasse com carinho cada caso que não deveria ter sido nem devolvido nem mandado embora esse é o meu apelo obrigado obrigado Luan obrigado Luan nós temos que remeter isso a consultoria para analisar bem assim detalhadamente essa situação para a gente não ser injusto de falar o que não pode falar ou falar coisas equivocadas mas a consultoria vai analisar o seu questionamento e nós daremos uma resposta tá ok quero convidar para fazer o uso da palavra é o doutor Helter Versosa também serei breve pelo cansaço de todos o documento Luan deixou um documento bem detalhado aqui o material muito bem feito onde ele aponta todas as questões que ele entende que não foram corretas algumas questões de afastamento médico de férias e aí viu Luan eu recebi aqui estou colocando aqui que eu vou levar para a coisa e já podemos marcar na sexta-feira você pode me procurar pessoalmente na sexta-feira na MGS que eu vou agendar junto com a superintendente responsável pelo desligamento para fazermos análise um a um e também respondemos por escrito a senhora Maria Aparecida Salvador eu também se a senhora puder também me procurar pessoalmente sobre a aposentadoria para a gente ver o tempo que é o Marcos do Cindear que já foi embora ele falou uma pessoa de aposentadoria que teria ido ao sindicato e estaria com um tempo de menos um ano aí isso dá para é a senhora? depois a senhora me passa ali na sexta-feira também se a senhora quiser procurar na MGS no horário comercial eu também atendo lá e aí a gente já resolve essa questão da aposentadoria que temos uma forma de verificar o tempo de contribuição lá está ok? pode por favor então bom eu só só do ponto de vista de questão de justiça em outubro nós tínhamos 94% concursados 6% recrutamento amplo esse mês nós estamos com 97% do quadro concursado hoje nós temos baixou para 2,75% os não concursados em outubro era 6% então em janeiro houve um desligamento muito grande dos salários mais altos todos que vieram da secretaria então só para colocar essa questão então eu tenho esses números lá caso vocês queiram detalhados mas é isso e sobre a colega que os serviços jurídicos não foi contratado ninguém para o serviço jurídico e perdi 5 colegas dentro do meu departamento em janeiro todos de recrutamento amplo e não foi nenhuma reposição redistribuímos o serviço estamos trabalhando na medida do possível então os 5 nomes eu posso passar para a senhora aqui a senhora confere em dezembro confere os desligamentos em janeiro não houve nenhuma reposição estamos redistribuindo a força de trabalho então também estou à disposição da senhora sexta-feira caso queira passar os nomes os salários quem que era que foi demitido mas a minha departamento tinha 23 pessoas hoje nós temos 18 pessoas devido ao desligamento de janeiro todos de R.A. então assim não vamos generalizar eu acho que nem demonizar nenhuma classe nem outra a administração e a constituição tem a previsão das duas categorias os números aqui são bastante absolutos e claros a empresa está dando preferência aos empregados concursos pelo percentual aqui ele é claro em janeiro vocês não tiveram notícia disso porque isso não saiu na mídia não saiu não houve nenhum rebuliço e aliás nenhum desses recebeu nenhum real de verba recisória porque o recrutamento amplo não tem aviso prévio não tem multa de fundo de garantia independente do tempo de casa então assim não vou demonizar nenhuma classe nem outra eu dentro desses 26 anos meu departamento tem os dois tem concursados e tem recrutamento amplo tem profissionais de alta qualidade nos dois setores em forma de contratação então eu peço que passamos a análise eu estou à disposição lá para os casos individuais basta me procurar lá a gente agenda rapidamente não tem nenhuma burocracia e agradeço a assembleia legislativa mais essa oportunidade da gente debater e buscar uma solução para esse esse problema que estamos vivendo na MGS que gostaria de vir aqui para anunciar boas notícias mas infelizmente no momento não nos permite então eu agradeço a democracia e a possibilidade do debate e estou à disposição depois do horário também caso alguém queira me passar algum caso específico eu fico aí depois não tem nenhum problema obrigado obrigado doutor Elter quero passar a palavra para as suas considerações final doutor Itaner eu vou tentar bom primeiro eu gostaria de reafirmar que todos os números aqui apresentados são facilmente auditáveis pelo portal da transparência qualquer de vocês podem ter acesso aos números aqui fornecidos inclusive eu sugeri ao presidente aqui da comissão que nessa visita à cidade administrativa esteja lá na superintendência para ver como é que a gente trabalha de onde saem os números como são produzidas e volto a dizer eu não seria levião de trazer para uma audiência pública números fictícios que pudessem depois simplesmente apertar a corda no meu pescoço enquanto superintendente das Uais eu tenho que ter essa responsabilidade com a informação a todos vocês com relação aos 7 mil atendimentos isso foi um recorde alcançado pela Uai da Praça 7 no dia 8 de 1 de 2018 único dia que teve esse número realmente recorde de atendimento e eu congratulo a vocês que fizeram parte disso eu trouxe aqui quando eu falei 5 mil atendimentos 4 mil 5 mil é a média a média anual de atendimento isso foi tirada essa média do período de setembro de 2018 até março desse ano que aí compreende também os períodos de pico de atendimento essa eu estou fornecendo pela média ok então os números apresentados foram pela média de atendimento dos últimos 6 meses com relação quando eu dei a notícia lá que foi lá como é que é lindo o faceiro obrigado pela elogia o cenário era totalmente outro isso aconteceu em 2017 quando o fantasma da privatização assombrava a todas as 28 unidades da UAI naquela época então eu fiquei feliz sim porque conseguimos uma vitória em vez de privatizar todas as UAIs do estado nós tivemos que repassar mesmo com o contrato assinado 9 então fui lá e disse naquele cenário que o barro preto estava totalmente isento de qualquer possibilidade de ser privatizada tanto é que como a senhora lembrou eu ressaltei que na praça 7 permanecia um contrato assinado e ele está subjúdice até hoje e se eu fui lá se você teve a condição lá de me ver é porque eu realmente vou nas 31 UAIs de todo o estado vocês que são mais antigos podem recordar que as gestões anteriores não apareciam nas unidades e eu vou estar com vocês para ver a realidade sentir que realmente as melhorias são necessárias podem verificar com todas as unidades independente da modelagem de administração que eu estou em todas elas pessoalmente conferindo e vejo sim que às vezes tem gente retida na recepção e o sagom vazio todas essas vezes foram notificadas inclusive já gerou multa então não é nenhum segredo para mim essa retenção e eu sou capaz de apostar sem medo de errar que essa retenção não chega a 75% na parte da manhã não são 75% das senhas que são retidas na recepção nos dois períodos aqui citados antes e se tem uma intolerância de 8 minutos é que realmente nós temos que respeitar senão nós vamos empurrando atendimentos cada vez mais para frente e quem chegar na hora certa vai ser prejudicado então essa medida é sim tomada porque senão nós só vamos empurrando a fila para frente quem chega na hora vai ser penalizado por algum atraso eu gostaria de concluir que eu não te interrompi não tá bom muito obrigado essas são as considerações finais vamos lá com relação também a sugestão de que os cartórios possam absorver a mão de obra que foi agora que está foi dispensada infelizmente o meu poder bem lembrado pela deputada Beatriz é limitado eu sou superintendente das UAS e cartório requer corrigidoria e essa notícia foi dada ontem que a MGS está liberada a procurar novos contratos quem sabe é uma possibilidade vocês já tendo treinamento podem ser absorvidos mas infelizmente não cabe a mim determinar que sejam vocês realocados dentro dos cartórios está totalmente fora da minha alçada com relação a citação do senhor Geraldo aqui eu estou citando o nome que eu fui citado pessoalmente que ele disse quando ele disse que eu menti quando referi aqui aos 30 mil empregos isso está totalmente fora da minha alçada eu simplesmente repeti que vocês estavam presentes e ouviram da boca do secretário que é quem detém a autoridade que essa medida está sendo tomada então o senhor também faltou com a verdade quando afirmou que eu disse isso para o senhor eu só estou replicando que não foi uma afirmação minha então eu não tenho capacidade nem autoridade para dizer que a MGS pode procurar novos contratos eu só repeti uma fala do secretário que vocês todos vocês ouviram ontem não foi uma informação minha só repeti aqui ok vocês falaram de venda nova lá que o salário de quem está hoje na PPP é 700 reais mas se esqueceram de dizer que quando foi fechar a unidade de venda nova e barro preto praticamente todos os colegas de vocês foram realocados todos inclusive chegaram para mim Taneiro nós abrimos um convênio hoje com a prefeitura eu reduzi o horário de funcionamento dessas duas unidades para o horário bancário justamente para não prejudicar a nenhum de vocês não ficou com a gente quem não quis com relação aos salários praticados pela PPP eu não tenho gestão sobre isso é uma empresa particular mas todos os colegas de vocês naquela época foram realocados estou certo isso? então não há que se imputar culpa a mim sobre isso ok e com relação só para finalizar deputado com relação a nossa coordenação da praça acerta especificamente ela é uma de vocês também fez prova também passou em concurso e também começou como atendente e galgou o espaço dela galgou os degraus dela por competência então se não fosse se não fosse se vocês não estivessem reclamando agora da Lohane estariam reclamando da Sandra da Marília do Zé do João do Pedro ninguém ninguém absolutamente ninguém nunca conseguiu agradar a todos e não vai ser eu como superintendente da UAI ou a Lohane coordenadora da praça 7 que vamos conseguir esse feito muito obrigado gente obrigado senhor Itaner nós vamos prorrogar os trabalhos da comissão por mais 20 minutos vencer o prazo já legal porque ainda tem as considerações dos parlamentares para poder colocá-los passa a palavra para o deputado Betão autor da audiência para fazer suas considerações finais obrigado deputado Celinha vou procurar ser breve aqui agradecer primeiro a presença de todas e todos nesse plenário e também aos convidados que se prontificaram a partir do convite que foi feito a estar aqui presente não vamos dizer que a audiência cumpriu os objetivos porque cumprir os objetivos é reintegrar a todos aqueles que foram demitidos mas ela está dando um importante passo aqui para a gente poder tentar encaminhar alguma coisa vários requerimentos já foram aprovados e tem alguns requerimentos aqui que eu vou ler daqui a pouquinho para a gente já colocar em votação que expressa um pouco o que as pessoas falaram e algumas questões que os parlamentares também colocaram mas antes de fazer leitura aqui dessas emendas do deputado Celinha lembrar que nesse governo pelo que nós estamos vendo a corda está arrebentando para cima dos trabalhadores o companheiro aqui levantou agora há pouco há uma isenção fiscal que já foi detectada por exemplo de 14 bilhões de reais para as mineradoras há um processo da lei candir no estado todos os estados e municípios que ninguém toca nesse assunto mas na hora de cortar a corta nos salários dos trabalhadores essa discussão quando da eleição que aparece um outsider desse é um empresário um grande comerciante um grande vendedor de produtos eletrodomésticos de gasolina e tenta aplicar numa política pública num estado muitas vezes aquilo que é aplicado numa empresa privada ou seja se você não tem lucro a empresa privada não tem lucro começa a cortar vai demitindo e está aplicando essa política aqui isso que nós estamos vendo com esse monte de demissão aqui nós já citamos demissão entre os vigilantes demissão entre os professores diminui gasto com com políticas públicas como a escola integral hoje eu acordei lendo que o governador vai usar a frota de aviões que ainda tem porque não está dando conta viajar de carro passou a eleição inteira falando que tinha que vender a frota de aviões porque ele ia andar de carro eu fiquei imaginando como porque o estado de Minas Gerais é grande pra caramba é praticamente a França um governador pra conseguir cumprir a agenda não dá pra ele fazer de carro mas ele falou que ia vender então ou seja faz um discurso que não se sustenta vai apresentando nós estamos discutindo aqui Celinho e Bia a reforma administrativa que com todo o rebuliço que está criando vai economizar segundo ele 39 milhões de reais por ano que isso não é nada mas as isenções da lei Candir não se discute que ali você tem que mexer são 14 bilhões a lei Candir são mais de 100 bilhões de reais bom então quando as pessoas tocaram aqui nos assuntos nós estamos colhendo esses requerimentos pergunto deputado Celinho presidente faça a leitura e depois coloca em votação faça a leitura imediatamente nós já vamos colocar em votação perfeito então do que foi vou fazer a leitura de tudo de uma vez e se algum deputado ou deputada quiser destacar e concordar aí se destaque e depois se não a gente aprova tudo então foi feito aqui que seja realizado o requerimento seja realizado a visita desta comissão à cidade administrativa para verificar as condições de trabalho de servidores da MGS que trabalham no local essa é uma que seja encaminhada a MGS pedido de providências para suspender os processos seletivos em andamento até que sejam realocados em outros órgãos ou unidades os servidores da empresa vinculada aos postos uais também que foi apresentada aqui que seja encaminhada ao governo do estado pedido de providências no sentido de reativar imediatamente a unidade de atendimento integrado o AI barro preto suspender as demissões de servidores da MGS que atuam nas uais e nos casos dos servidores demitidos efetuar a sua recontratação realocar os servidores da MGS anteriormente vinculados às uais em outros órgãos ou unidades para os quais a empresa presta serviço estabelecer mesa de diálogo entre os representantes trabalhadores da MGS e do governo para discutir a situação da empresa e avaliar as medidas necessárias para a manutenção dos empregos de todos os trabalhadores trabalhadores outro requerimento que seja encaminhado ao presidente da Minas Gerais de Administração e Serviços S.A. MGS pedido de informação sobre a justificativa para as demissões de trabalhadores da unidade de atendimento da Praça 7 indicando os critérios utilizados para essas demissões bem como para redução de 20% do quadro de funcionários da MGS requer ainda informação pormenorizada sobre a real situação financeira da MGS e sobre seu quadro de funcionários indicando quantos trabalhadores prestam serviço ao Estado quantos são concursados e quantos comissionados e por fim seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de informações sobre pedido de informações com comparativo dos custos de instalação da parceria pública privada no posto A e praça 7 em relação aos custos de manutenção da prestação do serviço da referida unidade pela MGS e requer ainda seja informada a justificativa para os reajustes nas taxas de emissão dos documentos nos postos UAI são os requerimentos que foram apresentados na discussão proponho que todos os deputados assinem esses requerimentos e agradeço e finalizo aqui as minhas considerações finais passando a palavra para o presidente obrigado obrigado deputado deputado em votação os requerimentos os deputados e as deputadas que o aprovam permaneça como se encontra aprovado os requerimentos cada um dos requerimentos apresentados eu quero só finalizando nós já inspiramos já passamos do tempo mas é bom assim parabenizar a cada servidora a cada servidora da MGS que esteve aqui agradecer imensamente também a todos os convidados eu acho que o debate toma um calor toma um caminho mas eu acho que é justo tudo que foi colocado aqui e a gente vai tentar buscar mais desdobramento para a gente poder dar uma resposta que tanto todos nós queremos no que diz respeito a realocação a garantia dos pós-trabalho como também a reabertura das unidades isso não foi possível dentro de uma audiência no desdobramento mas a gente continua com a propositura até mesmo com a convocação que foi feita aqui por parte dos deputados convocando o secretário para a gente continuar a busca do entendimento e de uma decisão diante dessa situação eu quero também agradecer a participação de todos os internautas essa audiência teve a participação dos internautas e todas as participações colocadas foram respondidas pela assessoria da casa e aí é importante explicar isso para vocês que vocês estavam aqui mas o mundo inteiro o Brasil inteiro participou dessa audiência pública através das redes sociais da mídia digital que hoje é a participação dos internautas nas audiências públicas diante de tudo já colocado parabenizar todos e cumprindo a finalidade desta reunião a presidência agradece a participação dos parlamentares das parlamentares convoca os membros para uma próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata muito obrigado a todos vocês e aí se não está aí está aí Obrigado. 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 Obrigado.